Bom, então, senhoras e senhores deputados municipais, agradecia que criássemos as condições para podermos dar início à nossa quinta sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Louros, cumprimentar o senhor Presidente da Câmara, o senhor Vice-Presidente da Câmara, as senhoras e os senhores vereadores, um cumprimento especial a dois vereadores recentemente nas suas novas funções, o vereador Tiago Matias e o vereador Gonçalo Carosso, e também uma palavra à senhora ex-vereadora Maria Eugênia Coelho e António Pombinho, também uma palavra de apreço. Nesse sentido, cumprimentar também os senhores deputados municipais, os senhores e os senhores presidentes de junta de freguesia e uniões de freguesias do nosso Conselho, os técnicos da Câmara e da Assembleia Municipal, o público presente, cumprimentar-vos a todos, para estarmos devidamente constituídos em termos de plenário. Vamos dar posse à, e chamava para que viesse aqui de tomar a respectiva posse, a deputada municipal Rita Lages Sarrico, em substituição do deputado municipal Carlos Luís da Costa Gonçalves. Obrigado. Dar posse também à senhora deputada municipal Telma Sofia da Silva Ferreira, em substituição da deputada municipal Maria de Fátima Amaral. Agora sim, antes de dar início ao nosso período prévio, dar aqui algumas informações, dar nota aos senhores deputados municipais da suspensão do mandato do senhor deputado municipal Álvaro Soares da Cunha, do PS, por um período de 180 dias, até, portanto, neste caso, até o período de 1 de 4 de 2019. Dar igualmente nota que na Comissão de Saúde passou a integrar, por via desta substituição, a representação do PS, o Presidente da União de Fresias, Santirida, Azóis, João Atalha e Bobadela, Nuno Leitão. E para o Conselho Municipal do Associativismo, também por via e por razão da suspensão do seu deputado municipal Álvaro Soares da Cunha, o nome que foi indicado pelo PS é o João António Leal Franco. Informar também que o grupo de trabalho aprovado nesta Assembleia Municipal no seguimento do acompanhamento da situação dos trabalhadores da GES Louros, que está em funcionamento e que tinha um prazo aprovado por esta Assembleia até ao corrente mês. Já existiu um conjunto de reuniões, temos uma outra reunião agendada para o início do próximo mês. Nesse sentido, e de acordo com o nosso Regimento, perguntava aos senhores deputados municipais, visto que temos ainda essa reunião a ter que ser realizada e temos ainda que elaborar o respectivo relatório desse grupo de trabalho, de acordo com o nosso Regimento, solicitava a prorrogação, digamos, do prazo até o próximo mês. Não havendo nada em contrário, portanto, está autorizada a prorrogação, neste caso o prolongamento do período de duração do respectivo grupo de trabalho. Também informar que foi dado conhecimento através da respectiva aplicação eletrónica cujos assuntos da presente sessão da Assembleia Municipal do relatório semestral sobre a revisão às demonstrações financeiras, com referência a 30 de junho de 2018, da Câmara Municipal de Louros, enviado pelo Revisor Oficial de Contas. E também fazer sempre a informação que este plenário está a ser gravado e transmitido em direto. Nesse sentido, vamos dar então início ao nosso período prévio, com a respectiva votação das atas. Vamos então à aprovação da ata nº 12, da reunião realizada em 5 de 4 de 2018, fazendo sempre a respectiva informação de quem não esteve presente, não vota. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. A aprovação da ata nº 13, sessão realizada em 12 de 4 de 2018, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. A aprovação da ata nº 15, da sessão realizada em 26 de 4 de 2018, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada também por unanimidade. Vamos então entrar no nosso período antes da ordem do dia. No período antes da ordem do dia, foram recepcionadas na mesa 14 documentos, entre um voto de pesar e um conjunto de propostas, recomendações e moções. 13 documentos e um voto de pesar. Nesse sentido, eu vou propor um a um a sua admissão para a respectiva discussão e votação. Portanto, vamos solicitar a admissão, neste caso, o documento nº 1, que é um voto de pesar proposto pelo PS, pelo falecimento de Odete Ferreira. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a sua admissão. Documento nº 2, uma proposta do PPM, melhoria das condições nas instalações dos grupos políticos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a sua admissão. Documento nº 3, do Bloco de Esquerda, uma recomendação pelo cumprimento eficaz da lei que permita a todos, por igual, o direito à interrupção voluntária da gravidez. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a sua admissão. Uma recomendação, também do Bloco de Esquerda, referente à formação para a utilização de software livre em ambiente escolar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a sua admissão. Documento nº 5, também do Bloco de Esquerda, uma moção pela atribuição de bandeira portuguesa ao navio Aquários 2. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a sua admissão. Documento nº 6, do Bloco de Esquerda, um voto de saudação pela justa luta reivindicativa dos direitos dos trabalhadores das GES Louros. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a sua admissão. Documento nº 7, agora do PAN, uma proposta referente a uma atualização da página de internet da Câmara Municipal de Louros, no separador veterinário municipal, adoção de animais e criação de página de Facebook do CRO de Louros. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a sua admissão. Outra proposta, também proveniente do PAN, o documento nº 8, referente à retirada imediata de animais em situações de perigo para a saúde pública. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a sua admissão. Documento nº 9, uma moção proveniente do PS, referente ao DIM Municipal para a Igualdade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a sua admissão. Um voto de congratulação, também pelo PS, documento nº 10, pela criação da empresa TML, Transpostos Metropolitanos de Lisboa. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a sua admissão. Documento nº 11, uma moção da CDU, pela criação de um plano de emergência e modernização da rede de centros de recolha oficial de animais e apoio financeiro aos planos de esterilização. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a sua admissão. Documento nº 12, do PSD, pela imediata intradição da circulação automóvel no interior dos jardins da urbanação do Real Forte. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a sua admissão. Uma saudação, o documento nº 13 e último, do PSD, é uma saudação ao Grupo Desportivo de Louros, ao Clube de Futebol de Santilha da Azoia e ao Sport Clube Sacravenense. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a sua admissão. Nesse sentido, solicitava aos serviços, de acordo com o nosso novo regimento, que afixassem as respectivas moções, recomendações e propostas ali fora, para que o público também possa acompanhar e possa fazer a respectiva leitura das propostas. Vamos então iniciar o voto de pesar, proveniente do PS, pelo falecimento de Odete Ferreira e passava a palavra ao Partido Socialista, seu deputado municipal, Jorge Silva. Muito boa noite. Voto de pesar pelo falecimento de Odete Ferreira. Foi com enorme consternação que os eleitos do Partido Socialista receberam a notícia do falecimento de Odete Ferreira. Maria Odete de Santos Ferreira nasceu em 1925, professora universitária e investigadora, detentora de aprofundados conhecimentos na área de epidemiologia. Foi pioneira na investigação sobre a infecção VIH-Cida em Portugal, fazendo parte da equipa lusofrancesa que descobriu e identificou pela primeira vez o VIH do tipo 2 em doentes provenientes da Guiné-Bissau. Uma ação desenvolvida em coordenação com o Instituto de Paris de Paris, evento primordial que ocorreu no princípio dos anos 80, permitindo que se pudesse efetivamente começar a estudar a biologia do vírus. Foi presidente da Comissão Nacional de Luta contra a Sida entre 1992 e 2000, tendo colocado o seu cunho na implementação de projetos inovadores de enorme impacto. Sendo disso, exemplo a troca de seringas nas farmácias, com a designação Diz Não a uma seringa em segunda mão, que teve como finalidade procurar diminuir o risco e transmissão de VIH e doenças transmissíveis, tais como a hepatite B e C, com grande predominância na população toxicodependente por via endovenosa. Uma iniciativa referenciada pela Comissão Europeia no campo da inovação, pela sua abrangência a todo o território nacional, fator determinante que permitiu salvar um avoltado número de vidas. Importa realçar a nobreza de Odete Ferreira no combate ao estigma e preconceito, tendo contribuindo, determinantemente, para a implementação de uma cultura de prevenção, compreensão e solidariedade, princípios fundamentais para combate à doença. Cidadã comprometida com o desenvolvimento e avanço da saúde pública, foi amplamente agraciada pelo seu inestimável contributo no domínio académico e da ciência. Contecorada pelo Governo francês, em Portugal, recebeu em 2012 a medalha de ouro da Ordem dos Farmacêuticos e em 2013 o Prémio Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Importa ainda referir o grau de comandadora da Ordem Militar de Santiago da Espada. E em janeiro de 2018, o Presidente da República, numa cerimónia reservada, contecorou-a com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública. Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Loures propõem que a Assembleia Municipal reunida a 25 de outubro de libero, guardar um minuto de silêncio em sua memória e apresentar as mais sinceras condolências à família enlutada. Obrigado. Obrigado. Vamos então colocar à votação este voto de pesar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E vamos fazer o retiro minuto de silêncio. Obrigado. 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 Vamos então passar à discussão e à votação do documento nº 2, uma proposta do PPM, sobre a melhoria das condições nas instalações dos grupos políticos. Passava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do PPM. Muito obrigado Sr. Presidente. Basicamente a proposta, pela melhoria das condições nas instalações dos grupos políticos, considerando a aprovação do apoio técnico-administrativo aos grupos políticos representados na Assembleia Municipal, considerando que existem disponíveis 6 gabinetes para os respectivos partidos e somos 7 dos grupos políticos com representação na Assembleia Municipal, considerando que o apoio técnico-administrativo, alguns já estão em funcionamento e outros estão a iniciar as suas funções, considerando o atual funcionamento das comissões da Assembleia Municipal que reúnem nas salas afetas os grupos políticos, o PPM propor uma melhoria urgente do sinal de rede móvel e Wi-Fi no piso inferior deste edifício, porque a presente data é inexistente e que seja feita uma análise à divisão e distribuição das salas pelos partidos que solicitaram apoio técnico-administrativo e por isso que têm a gente a trabalhar, garantindo que os apoios técnicos possam trabalhar neste edifício. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Municipal. Sr. Deputado Municipal, Francisco Pereira, da CDU. Sr. Presidente, boa noite a todos. Com a quantidade de documentos que existem, nós não tivemos condições para abordar, para analisar todos os documentos. Nós solicitávamos que pudéssemos fazer 10 minutos de intervalo para facilitar o decorrer da nossa reunião. Sr. Presidente, com certeza irei colocar essa solução à consideração dos Srs. Deputados Municipais. No entanto, informo e alerto porque nós alterámos até a forma de informação das próprias moções e recomendações para que isto não acontecesse, para que os trabalhos pudessem ser mais céleros e para que de alguma forma também não deixassemos esperar o público que quer intervir por muito mais tempo. Foi nesse sentido que nós alterámos o próprio regimento e toda a documentação tem de ser entregue até às 15 horas para que durante a tarde todas as Srs. e os Srs. Deputados Municipais possam ter acesso a toda a documentação contrariando aquilo que acontecia no passado, que era na hora em que se conhecia os documentos e que levava, assim e assim, ao respectivo intervalo. Com certeza irei colocar essa situação ao plenário. Sim, Sr. Deputado. Sr. Presidente, a questão é a quantidade. Portanto, se fosse em 3 ou 4 documentos, portanto, tinha sido possível. Agora com os 14, portanto, não... Compreendo. Nesse sentido, colocava a consideração dos Srs. Deputados Municipais, esta proposta da CDU é em diário fazer um intervalo de 10 minutos para análise dos documentos presentes. Algum... Sr. Deputado, o Sr. Paulo Recandrado, do PSD. Sr. Presidente, para dizer que o PSD, claro, vai obviamente votar a favor, não tem problema nenhum com isso, mas relembrar que quando aconteceu na primeira sessão o PSD pedir 10 minutos de intervalo, a CDU fez críticas que não... Pronto, que aqui não vale a pena relembrar, mas é a segunda vez que a CDU pede isto. É só para relembrar isso. Muito bem. Não havendo oposição, fazemos o intervalo de 10 minutos. Vamos retomar a nossa sessão extraordinária da Assembleia Municipal, e neste caso em concreto, retomando o presidente da ordem do dia, com o documento número 2, portanto, a proposta do PPM sobre a melhoria das condições nas relações dos grupos políticos. Antes de darmos continuidade, esqueci-me de início e já aproveito para dizer agora, e as minhas desculpas por só agora é tardar essa informação, há greve da função pública a partir da meia-noite, e portanto temos que, de alguma forma, acautelar quem quer fazer greve, neste caso os serviços que acompanham e que dão garantias de continuidade da nossa Assembleia Municipal desta sessão. Nesse sentido, acautelando esses direitos dos trabalhadores que queiram fazer greve, fazer um esforço no sentido de terminarmos a nossa sessão antes da meia-noite. Nesse sentido, portanto, a proposta do documento número 2, a proposta do PPM, já foi apresentada pelo Sr. Deputado do Municipal do PPM, passava agora a palavra o Sr. Deputado do Municipal, Francisco Pereira, da CDU. Nós estamos completamente de acordo que se criem as melhores condições possíveis, portanto, para os vários grupos políticos. este assunto é um assunto de funcionamento interno da Assembleia, portanto, e nós propunhamos que baixasse ou subisse, como se entendesse, à comissão permanente, à conferência de representantes para fazermos, portanto, a abordagem disto, de tratar-se de um assunto de funcionamento interno. Correto, Sr. Deputado. Inclusive, os líderes das bancadas receberam hoje, penso eu já, uma convocatória para terça-feira, uma reunião de conferência de líderes, onde esse ponto em concreto está lá mencionado e, portanto, é um assunto que iremos abordar nessa reunião de terça-feira. Nesse sentido, mais algum aluno do Sr. Deputado do Municipal que quer usar da palavra? Não existindo, vamos passar à sua votação. Portanto, vamos votar a proposta do PPM, de unir as condições das instalações dos grupos políticos, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada com as abstenções da CDU e do Bloco de Esquerda. Peço-me desculpa. Vamos então passar ao documento nº 3, declarações de voto, não existem. Documento nº 3, uma recomendação do Bloco de Esquerda pelo cumprimento eficaz da lei que permita a todos, por igual, o direito à interrupção voluntária da gravidez. Alguma, Sra. Deputada Municipal do Bloco de Esquerda? Vou obdicar de ler a moção, Sr. Presidente. Muito bem. Sim, ela é do conhecimento de todos, portanto, é perfeitamente razoável quem se o seja. Nesse sentido, alguma, algum sr. Deputado? Sra. Deputada Municipal da CDU. Olá, boa noite a todos. A CDU gostaria de propor que fosse aqui acrescentado algumas entidades a quem enviar esta moção no caso da sua aprovação. A título de exemplo, aquelas que também se apresentam no documento 5, como o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Ministério da Saúde e afins, normalidade. E, por outro lado, gostávamos também de propor que, em vez de deliberarmos, recomendar à Câmara de Loures que faça a diligência, ser a própria Assembleia Municipal a fazer tal diligência sem a necessidade de existirem intermediários. Obrigada, Sra. Deputada. Beatriz Gualapinheiro. Passava a palavra, Sra. Deputada Municipal do Goulart, no sentido de estas novas propostas. Sim, aceito as novas alterações. Muito bem. Mais alguma pergunta se pode dizer qual quer usar da palavra? Não existindo, vamos então votar esta recomendação do Bloco de Esquerda com as alterações propostas pela CDU e aceitas pelo proponente, neste caso, o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Só um momento. Quem se abstém? Então, a proposta foi aprovada com as abstenções do PS e do PSD e os votos contra do BPM e do CDS, os votos a favor do Bloco de Esquerda e da CDU e do PAN. As minhas desculpas. Declarações de votos. Sr. Deputado Municipal do PS, Tiago Gabato. O Partido Socialista absteve-se neste ponto. Antes de mais, boa noite ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente de Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, restante público, peço desculpa por não ter cumprimentado antes. O PS, neste momento, absteve-se, neste ponto em concreto, por uma questão. O pressuposto da aprovação, e portanto não obstaculizou a aprovação da recomendação, mas o pressuposto é que na avaliação que foi feita ao agrupamento dos centros de saúde, 33 dos 55 não têm consultas prévias. E um dos motivos que não está aqui expresso, e que nós, pelo que conseguimos apurar relativamente aos mesmos, é que os médicos ou os profissionais de saúde alegam um conjunto de direitos que têm, nomeadamente, o direito de objeção a que a lei lhe assiste. E, portanto, não sabemos se isto é totalmente correto ou incorreto, não temos essa informação, também achamos que este direito à objeção é um direito que assiste aos cidadãos, portanto, é algo que lhes deve ser consagrado, e é consagrado na lei, e como tal, não tendo essa mesma intenção, mas não querendo obstaculizar algo que é no sentido de continuar a permitir a eficácia de uma lei que permitiu a que Portugal passasse de cerca de 17 a 25 mortes por ano, em alguns anos, para zero, que isso não deixasse de ser uma reflexão para todos podermos continuar a fazer com que os direitos de todos sejam iguais, e neste caso é que os direitos das mulheres não sejam iguais, que possam ser iguais, não por terem mais dinheiro ou menos dinheiro. E era isso que se passava antes desta lei. Era esta a expressão de voto do PS. Muito bem, mais alguma declaração de voto? Não existindo, passaremos então ao documento número 4, uma recomendação do Bloco de Esquerda, Formação para a Utilização de Software Livre em Ambiente Escolar. Sra. Deputada Municipal da CDU, Fernanda Santos. Em primeiro lugar, boa noite a todos os presentes. Em relação a esta moção apresentada pelo, esta recomendação, perdão, apresentada pelo Bloco de Esquerda, duas ou três notas. Primeiro, os dois primeiros pontos de recomendação para a Câmara Municipal da elaboração do plano de formação de algo, é algo que é uma competência do Ministério da Educação que deve fazê-lo. Segundo, este software já existe, neste momento, nos equipamentos em todas as escolas do primeiro ciclo e JTIs do Conselho. E neste momento, basta ter algum contacto com estas escolas, quer seja com os professores, numa normal reunião de pais, quer seja através de uma associação de pais, quer seja através dos Conselhos Gerais, sabe-se os inúmeros problemas que neste momento causam e que fazem com que os professores, de uma forma geral, não utilizem sequer os equipamentos que o município disponibilizou, porque não conseguem compatibilizar os programas e os documentos que trazem para a apresentação na aula, porque o software livre desconfigura-os, torna-os elegíveis, o que causa muitos problemas, inclusivamente na ação educativa normal de uma aula. O que faz com que os equipamentos que o município tenha, não sejam muitas vezes, se calhar, utilizados em detrimento dos equipamentos pessoais de cada professor, que não deveriam ser utilizados, estende a atenção que existem esses recursos. Este mesmo problema, basta ir aos Centros de Documentação, por falar em outros equipamentos mais públicos, basta ir aos Centros de Documentação e Bibliotecas Municipais para perceber que isto também acontece e que existe este problema. Por isso, nós temos algumas dúvidas que esta recomendação do Bloco de Esquerda, pese embora a sua bondade e os motivos que estão por trás dela, seja sequer execuível, tendo a atenção que existe já uma experiência no município, que é facilmente constatável, falando com qualquer professor que elecione este Conselho, e não só, e que perceba que não é execuível e que causa neste momento diversos problemas. Por isso, nós temos alguma dificuldade em votar favoravelmente esta recomendação face a este conhecimento que temos de contactos que temos estabelecidos. E para mais, ainda estamos aqui a dar à Câmara Municipal como competência a dar formação em software livre, quando essa competência deveria ser, inclusivamente, mais do próprio Ministério de Educação do que propriamente da Câmara. Disse. Vou passar agora a palavra o Sr. Deputado Municipal Bruno Nunes, do PPM. Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, concordando com as palavras da Deputada Fernanda, ou seja, isto é uma responsabilidade que é do Ministério da Educação, tal como na proposta anterior, também há muita responsabilidade daquilo que é o Ministério da Saúde e não da Câmara Municipal. Mas, passando à frente, e falando em concreto desta recomendação, eu acho que isto é um bocadinho água ou mola em pedra de útero, tanto pato até que for, e o Bloco, de 3 em 3 meses, traz esta recomendação do software livre a ver se isto passa. Isto já foi chumbado, isto já foi recusado aqui, inclusive, em recentes visitas à Escola de Camarado, por exemplo, chegámos à conclusão que temos o software em determinados equipamentos e que a coisa não funciona porque, inclusive, existe incompatibilidade com os quadros digitais que estão nas salas. Por isso, é apenas para dar esta nota e, claramente, estou contra. Muito bem. E passar agora a palavra à Sra. Deputada Municipal do lado esquerdo, Rita Serrico. Sr. Presidente, eu abdiquei de ler a recomendação anterior, mas não vou abdicar de ler todas. Portanto, se for possível, vou até ler esta para elucidar um bocadinho também. Sra. Deputada, com certeza o tempo é seu, são três minutos que ainda não está a contar. Sim, sim, claro. Mas o tempo é seu. Obrigado. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente, os elementos da mesa, o Executivo Municipal, as Sras. e os Srs. Deputados e o público aqui presente. Então, a disponibilização de equipamento informático e com software livre às escolas do Conselho é uma iniciativa útil, racional e que vai no sentido de um maior controle sobre a tecnologia aplicada ao ensino. No entanto, tal como acontece com o software não livre ao proprietário, também o software livre implica alguma formação aos seus futuros utilizadores, nomeadamente aos professores para lidar diretamente com o equipamento. Sem essa formação, tal como acontecia com o software não livre, lidar com programas de software livre implica um esforço de aprendizagem autodidata que pode ser ingrato e pode nem sempre permitir usufruir das aplicações da forma mais correta. Os professores podem ter dificuldades em instalar, atualizar ou formatar os programas de software livre aos equipamentos existentes nas escolas, sejam computadores quase interativos ou outros dispositivos. Assim, a Assembleia Municipal de Ouros delibera. Recomendar à Câmara Municipal de Ouros a elaboração de um plano de formação para professores e outros utilizadores de equipamentos com software livre nas escolas do Conselho. Recomendar à Câmara Municipal de Ouros que acompanhe sempre a entrega de equipamento informático com software livre às escolas e com um plano de ações de formação sobre os programas contidos no referido equipamento. E recomendar à Câmara Municipal de Ouros caso não haja recursos disponíveis para as ações de formação, sejam efetuados protocolos com as associações nacionais de software livre que disponham de programas de formação em software livre para as escolas. Obrigado. Muito bem. Perguntava então se as senhoras e as senhoras de escolas municipais se há mais alguém queira usar da palavra. Nesse sentido, vamos colocar a votação respectiva recomendação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? E a favor? O Bloco de Esquerda e o PAN, correto? A proposta foi rejeitada com as abstenções do PS e da CDU e do PSD os votos contra do PPM e do CDS e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PAN. Ah, pois é. Olha que pois é. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Foi empatado. Pronto, o voto. Bom, vamos repetir a votação. Posso ter esse direito de repetir a votação. Vamos repetir a votação. Quem vota contra? Pronto. Quem se abstém? Muito bem. Foi rejeitada com os votos contra do PPM, do CDS e do Sr. Deputado Municipal Carlos Moreira do PS e o Sr. Deputado Daniel Lima também do PS as abstenções do PS, da CDU e do PSD e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PAN. Assunto resolvido. Quem quer exercer o transformador de votos o Sr. Deputado Municipal tem acabado do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito simples a explicação. Vou repetir um pouco mas é aquilo que eu tenho assumido e o Partido Socialista desde sempre. Já faz parte das recomendações das câmaras municipais, do Governo, de todas as entidades públicas de quando possível recorrer a software livre. Não é nada que seja absolutamente novo. Há um ponto que tem que ser visto e é isso que tem que ser muito bem analisado porque quem toma as decisões independentemente que eu esteja à frente de uma Câmara Municipal ou de um Governo que é este é que muitas vezes o software livre é livre no nome mas não é livre no custo e é isso que tem que ser visto e que tem que ser tomado em consideração porque o software livre muitas vezes é cristalizado no tempo obriga a que haja desenvolvimentos que são pagos e que é preciso contratar quem faça essa atualização enquanto muitas vezes aquilo que é o software licenciado automaticamente na própria licença vem a atualização essa ponderação não pode ser feita de uma forma discricionária tem que ser feita caso a caso e é por isso que há regras desconheço como é que se passa na administração local mas sei que na administração central não há uma única aquisição onde primeiro não possa-se procurar identificar onde é que seja o software livre e só numa situação extraordinária em que se prove que o modelo de pagamento seja superior o software licenciado o livre é que se passa de um para o outro portanto isto tem que ser feito nesta ponderação e julgo que tomarmos decisões e é por isso o sentido da abstenção que seja única e exclusivas num único sentido pode trazer não uma solução mas um problema daí esta recomendação não ter sido totalmente aprovada pelo PS Muito bem mais alguma alteração de voto? Não existindo passando então ao documento número 5 também do voto esquerdo uma moção pela atribuição de bandeira portuguesa ao navio Aquários 2 Alguma Ministrada Municipal quer usar da palavra? Não existindo vamos passar à votação Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com as abstenções do PS da CDU e do PSD os votos contra do CDS e do PPM e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PAN Em paz outra vez É outra vez depois foi CDS e PAN E bom Vocês estiveram vocês estiveram vocês estiveram a reunir juntos com certeza mas vamos lá repetir a votação e também estou nesse direito Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto está foi rejeitada Os votos contra do CDS do PPM e o Sr. Deputado Municipal Carlos Moreira do PS As abstenções do PS da CDU e do PSD os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PAN Declações de votos do Deputado Municipal Carlos Moreira do PS Sr. Presidente votei contra esta moção nesta segunda votação porque efetivamente no direito marítimo qualquer armador pode solicitar a atribuição da bandeira a qualquer país sendo que nesta situação não se aplica esta questão Muito bem foi uma declaração de voto a título individual pelo que agora dou a palavra em nome do PS o Deputado Municipal Tiago Abate O PS abstece e abstece neste ponto aliás em parte também pelo aquilo que disse o Sr. Deputado Carlos Moreira mas independentemente da questão da atribuição da madeira e do direito marítimo a atribuição de uma bandeira a um navio não pode ser configurada desta forma porque independentemente das questões que possamos ter solidariedade para com as pessoas há meios próprios para se ter essa solidariedade quebrá com regras e tratados internacionais neste caso sem sabermos as consequências compreendo e daí a abstenção que foi no sentido de podermos apelar ao sentimento de que é na realidade e é esta a mensagem que estamos a passar e essa é que deve ser dita e eu direi e a digo agora na declaração de voto que é há barcos que transportam milhares de pessoas que estão a fugir e que têm que ser ajudadas há países que necessitam de ajuda estamos perante a iminência do Brasil de poder ter uma situação complexa na Venezuela está como está e em África a questão dos imigrantes ou dos migrantes começa a ser um escândalo já é não é começa a ser é um escândalo mundial e temos que estar atentos para estas situações nesse sentido se era essa o sentimento de apelo à solidariedade e à compreensão o sentido de voto do PS foi a abstenção muito bem mas alguma declaração de voto não existindo passamos então ao documento número 6 um voto de saudação do Bloco de Esquerda pela justa luta reivindicativa dos direitos dos trabalhadores da GES Louros passa a palavra a Sra. Deputada Municipal Rita Serrico do Bloco de Esquerda Obrigada Sr. Presidente passará então a ler o voto de saudação com mais de 25 anos a GES Louros atualmente com 80 trabalhadores é a empresa municipal mais antiga do país somando recordes e distinções pelos feitos alcançados pelos seus atletas na natação no entanto o tratamento dado aos seus trabalhadores parece não seguir os patamares de excelência a que os seus atletas já nos habituaram situações de precariedade existência de bancos de horas inflexibilidade na gestão de folgas perseguição a trabalhadores incumprimentos vários em relação à formação de professores e respectivos pagamentos e assédio moral são queixas que envergonham qualquer administração sobretudo uma que deveria ser à imagem dos feitos da empresa exemplar e primar pela correção máxima assim a Assembleia Municipal de Louros delibera saudar a justa luta dos trabalhadores da GES Louros pelos seus direitos contra a injustiça e a opressão de uma administração que temem permanecer do lado errado da contenda Obrigado Obrigado Alguma linha O Sr. Deputado Municipal quer usar da palavra O Sr. Deputado Municipal Francisco Pereira da CDU A moção utiliza alguns termos como perseguição a trabalhadores assédio moral opressão da administração que carece de ser mostrado exatamente com os exemplos a que isto se refere porque senão fica aqui portanto um conjunto de coisas que depois não se materializam portanto não são explicitadas portanto eu creio que é uma exigência que seja explicitado portanto no concreto a que é que isto se refere Depois nós também saudamos a justa luta dos dos trabalhadores das GES Louros mas não alinhamos e rejeitamos portanto a diabolização portanto feita à administração Não esquecemos em que situação estava a GES Louros em 2013 quando a CDU retomou a administração da GES Louros Os dois anos os dois anos seguidos de saldo negativo que tinha tido e se não tivesse havido a alteração que houve seria o terceiro ano seguido com saldo negativo e que teria portanto como consequência a extinção face à lei a extinção portanto da empresa municipal GES Louros portanto foi a administração atual portanto que recuperou portanto a GES Louros também não ignoramos e penso que ninguém ignora o número de o número de utentos particularmente das piscinas que existia e o número atual portanto com uma subida significativa é evidente é evidente que se na GES Louros houvesse aquilo que foi aquilo que está referido na moção era impossível haver aqueles êxitos desportivos que foram salientados que existem não era não era possível portanto haver esses êxitos desportivos o chamado Banco de Horas o chamado Banco de Horas começou em 2004 começou em 2004 o chamado Banco de Horas e foi a atual administração que recuperou e regularizou portanto a situação em relação a essas horas que estavam por regularizar em 2009 o Conselho de Administração reduziu unilateralmente o horário e os salários dos trabalhadores da GES Louros e portanto hoje a situação está em situação de regularização sobre o pagamento das promoções e progressões colocou-se a dúvida legal aliás já na altura abordada aqui na Assembleia Municipal se era possível fazer o pagamento referente a 2017 o ano de 2018 nunca esteve em causa mas em relação a 2017 pelo que foi pedido um parceiro à CCR que infelizmente veio desfavorável e entretanto houve por parte do provedor de justiça uma afirmação da possibilidade desse pagamento portanto houve aqui uma coincidência do parecer com a luta portanto e a greve portanto que esteve convocada e neste momento é conhecido o desfecho portanto da situação portanto eu gostaria de deixar claro deixar claro que a situação atual é incomparavelmente melhor do que aquela que a administração encontrou nas Eslores que houve um esforço de gestão e um esforço de aumento portanto dos utentes portanto que permitiu a recuperação financeira portanto das Eslores sem a qual portanto não haveria qualquer possibilidade de de manter portanto a situação portanto existente neste sentido portanto ou ou é alterado ou é alterado os termos em que a moção portanto está feita portanto com acusações infundadas ou nós teremos que votar contra portanto a moção Muito bem Srs. e Srs. Deputados Municipais tenho já um conjunto de inscrições deste ponto temos o período do público não creio que com certeza pelo número de inscrições que isto tenha que vamos cumprir as 10h30 ou se calhar interrompíamos agora para dar a palavra ao público e retomávamos este ponto para discutirmos com toda a tranquilidade a não ser os Srs. Deputados Municipais queiram usar da palavra mas tem nem cega a 4 minutos e meio interrompemos pronto então de acordo com o nosso regimento vamos dar a palavra ao público e neste caso agradecendo a presença e solicitava para usar da palavra ao Sr. Munícipe Manuel Neves agradecendo a sua presença e solicitava Muito boa noite, sou Presidente da Assembleia, sou Presidente do Município, restantes representantes da Assembleia, técnicos da Assembleia e público em geral. Chamo-me Manuel Neves e sou pai da Escola Jorge Barros e um elemento da Associação de Pais daquela escola. Em primeiro lugar, quero deixar aqui uma nota que ontem esta Associação de Pais, sob através do representante do Município, esteve na entrega de diplomas de excelência no grupamento São João da Talha, que a Sra. Vereadora Joana Coelho já não era a representante do Plur de Educação. Queremos desejar, sinceramente, muitas felicidades para a Sra. Ex-Vereadora Joana Coelho, tanto pessoais como profissionais. E por já, agora só dar também o novo representante do Plur de Educação, desejando que tenha sucesso nas suas novas funções. Do dia 28 de junho deste ano, nesta Assembleia, foram para mim aqui apresentados factos que denunciavam acidentes envolvendo alunos daquela escola, devido ao mau estado da rede que supostamente devia proteger o campo desportivo. Sr. Presidente, o Município insiste que o arranjo ou remenda é estrutural e como tal é da responsabilidade do Ministério da Educação. Mais uma vez, apresento argumentos que aquela rede não é recomendada por falta de uma avaliação correta. Se o Sr. recorrer às suas notas, verificará que aquela rede já foi remendada há mais de meia dúzia de anos. E como tal, na altura, não era estrutural. Só que agora é porque o Sr. está englobada junto com o piso desportivo. Este município sempre teve uma postura que combateu a dualidade de critérios e agora sabe-se lá porquê tem agora a tendência para, alegadamente, aplicar critérios de avaliação que não se compreendem, nomeadamente, na ajuda das escolas. que, repito, sejam elas totalmente dependentes do Ministério X, Y, H, são alunos do Conselho de Loures que frequentam aquelas escolas. Vamos a alguns factos? Vamos a alguns factos. O Município apoia, e muito bem, transporte escolar a uma escola que diz que, apesar de não ser da sua competência, o faz, referido em Assembleia no dia 2 de março de 2017, pelo Polor da Educação. Apoia obras de conservação de pavilhão quando não são da sua competência e devido ao montante e via para o Ministério da Educação a fatura, referido em Assembleia de 22 de março de 2018. Refere que vai apoiar os agrupamentos de escolas que têm pavilhões de esportivos, são geridos por estes, na substituição de lâmpadas quando é da sua competência. E depois, quando existe uma escola, que repito, já houve acidentes pessoais com alunos, tem a atitude que demonstra. Então, a integridade física dos nossos filhos, não é importante? O Município coloca a iluminação, o transporte e a prática desportiva acima da proteção dos nossos filhos. Senhor Presidente, não vou discutir verbas atribuídas àquela escola e onde foram aplicadas, porque tenho idade suficiente para saber bem com os números ou com as palavras. Podemos jogar com elas conforme nos convém. Sabemos como se financia as escolas e o tempo que leva o dinheiro a chegar a elas. Este município reflige-se sempre nos 15.600 euros gastos no ano passado em dois equipamentos para a cozinha. Mas também sabemos quantos 20 mil euros aquela escola já teve direito e pouco ou nada lá foi feito. Antes, durante e depois. Desde 13 de março de 2017, o Plur da Educação diz a esta associação que os técnicos estão a estudar as soluções. Nós achamos é que os técnicos estão com medo da rede, porque ela já mordeu dois alunos. Mas voltando à rede, não é por acaso que a escola, para evitar mais acidentes, isolou o parto desportivo à prática do desporto. Mas a rede continua lá, parecendo uma teia de aranha, à espera que algum aluno mais radical e com curiosidade de idade vá lá espreitar. A escola não tem pavilhão desportivo, nem sequer tem acesso ao pavilhão de José Gouveia. A escola fica mais limitada na prática de educação física. A 12 de julho deste ano, nesta Assembleia, foi dito pelo Plur de Educação, passo a citar, a educação física é uma disciplina básica do desenvolvimento do ser humano. Sr. Presidente, peço aquela anedota em que o filho perguntou ao pai qual é a diferença entre a teoria e a prática. Nesta mesma Assembleia, o Plur de Educação afirmou que o agrupamento de São João da Talha está com dificuldade de manter alunos naquelas escolas e que estão a deslocar-se para Lisboa. O que será? É escusado elaborar muitos projetos educativos porque o problema de fundo passa pela condição das estruturas. Os pais daquela escola têm como missão defender os direitos e bem-estar e integridade física dos seus filhos. O Sr. Presidente tem todo o direito de responder sempre da mesma maneira quando questionado sobre o arranjo daquela rede e o seu arremendo, mas também deve perceber que os pais daquela escola não vão ficar descansados enquanto aquela rede não for arranjada. Por isso apelamos ao Sr. Presidente, não feche o porto àquela escola e arranje uma solução para que aqueles nossos alunos tenham gosto pela escola e que se sintam lá seguros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro, Manoel Neves, pelas pertinentes questões aqui colocadas e passava então ao município seguinte, Fernanda Paula Barão Chaves, para colocar as suas questões. Boa noite a todos os presidentes, a de juntos secretários e a todo o público. Eu apresento-me como empregada de este triunfo nacional, com 30 anos de casa com uma insolvência, onde tive uma entrevista com o Presidente da Junta da Câmara, hora e meia na Junta, e fui à Assembleia da Junta, três horas com três políticos. Porque eu moro no bairro Quinta da Fonte, onde não há policiamento, onde eu sou filha daquela terra e nunca vi aquele barro tão porco como há. Tenho fotos em anexo. Vou ao centro de dia, onde tenho uma mãe com Alzheimer, tenho um irmão com esquizofrenia e tenho um irmão com depressão crónica, fechados numa casa, apoiados para um centro de dia que ninguém faz o serviço. E que tenho de ter uma empregada de limpeza para o servir. Onde tenho fotos em anexo. Quis fazer uma reclamação por escrito pelo centro de dia, onde não há livro de reclamações. Estou com uma depressão, porque uma insolvência de trabalho, uma separação de 39 anos, falecer-me um irmão, falecer-me um pai e vou-me ao hospital de Louros, peço para ser internada, estou 18 horas internada e nem um copo de água me dão. E estou desidratada. Naquela junta, eu chamo a polícia, ando de vezes não aparece polícia. Ainda hoje houve um acidente que bateram num carro, onde fui já assaltada e tenho um processo. Onde já me destruíram um carro, eu falo alto porque eu sou surda. Eu estou com problemas de audição no ouvido. Onde já me destruíram um carro, tenho um processo. Onde já fui assaltada naquele bairro e não há nada a ser feito naquele bairro. Onde há um café aberto toda a noite, onde há barulho, onde eu tomo medicação e nem com a medicação consigo dormir. Onde o meu filho trabalha por turnos e não consegue descansar. Onde há barulho toda a noite, fazem bailes durante a noite na rua. Já disse ao Sr. Presidente, ele disse que pelo menos eu desabafei. Foi a conversa que ele me deu. Pelo menos desabafei. Para desabafar eu tenho a minha psicóloga. Não preciso do Presidente. E digo ao Governo mesmo, porque eu chamei o Presidente da República à minha insolvência da firma. Uma carta que eu escrevi na página dele e responderam-me na página dele que esses credistas feministas que deixaram de usar sutiãs e cuecas e por isso ficaram sem emprego. Um anível ou qualquer coisa. Eu não me lembro. Foi a resposta da página de um Presidente. E só aparecem mesmo quando há mortes e quando há feridos. Que é o que eu estou à espera na casa da minha mãe, que estão três pessoas fechadas num lar a morrer aos poucos. A minha mãe teve as duas costelas partidas há 15 dias, onde vai-me à assistente social todos os dias duas vezes. Ninguém me informou. Então um outro cuidador que eu tomei conta deles sete anos só vinha a trabalhar. E eu tive que entregar a pasta porque eu bati no fundo. Mas não sou maluca. Atenção. Entreguei a pasta aos meus irmãos. Essa assistente social, quando vai ao local, faz o serviço que tem que fazer. Quando é ela, há algum serviço. Quando é as auxiliares, não fazem o serviço. Dão bem à minha mãe, a minha mãe fica com a roupa interior vestida e vai apanhar a do chão desta filha. Onde apanho a minha mãe, tem pó ou DNA, com um exercício também que apanhei. A minha mãe é a recinta debaixo da minha mãe. Então, três seres humanos em um centro de dia, onde eu estou pedindo muitas exclamações, mandam-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Acho que não há solidariedade naquela religião. E eu sou filha da apelação, nunca vi a apelação como está hoje. Se eu moro naquele bairro e pago as minhas cordas e tenho as minhas coisas em dia, moro na cooperativa, eu preciso de um gestor na minha cozinha para não ouvir barulho e ninguém me põe. E agora vão. E os milhões que eu ouvi estão investidos em saúde, em clubes de futebol, que eu ouvi, em limpezas do bairro de firmas de fora, estão investidos. Eu ouvi isso tudo, sei os milhões de todos que estão investidos. Saúde, segurança, higiene, nada. Estão aos três e quatro dias sem barrer a rua. Onde eu fui operada recentemente há dois meses, a duas pernas, e fui operada aos dois braços e estou à espera de uma cirurgia, que estou no fundo de desemprego, que me mandaram do fundo de desemprego, me deram uma alta da baixa, me mandaram entrar no fundo de desemprego para ser operada, estou à espera de um telefonema para ser operada a um ombro. Onde tenho N de incapacidades de trabalho e ando a atravessar este mundo e ver os meus a morrer aos poucos. Já que não vai ser para os meus, peço encarecidamente que seja para alguém que está a sofrer neste mundo, porque para os meus se calhar já não vão a tempo. Preciso de um centro de dia com carrinha, para eles todos sabem ler, eles andam, eles não estão, a minha mãe ainda me conhece. Enquanto a minha mãe me conhecer, eu não vou pôr num lar. Não vou. Eu quero trazer a minha mãe para a minha casa, porque eu tenho estado com baixa e baixa e no fundo de desemprego. Infelizmente, entrei no mundo, deram uma alta da incapacidade e no dia 28 entro no fundo de desemprego e no dia 30 tenho uma operação com baixa de hospital, que é o peixe que temos. E eu quero ver se não for para a minha mãe, que seja para alguém de futuro, porque acho que já não vou a tempo. O meu irmão teve uma infecção na boca, o meu irmão teve uma infecção na boca, que não foi avisado. Os cuidadores, pela assistente social, subo no posto médico, o que se passava, numa consulta minha, porque eu tive que me afastar, mandado pela psiquiatra, me afastar um pouco deles, subo no posto médico, a minha mãe estava com duas costelas partidas e com o pé todo negro. E quando chego à casa da minha mãe, fui informada num posto médico. Quando chego à casa e confronto a assistente social, mais uma vez ela me trava a reclamação. Ela tem sempre as reclamações. Sempre. A semana passada, eu, como eu sabia que ela estava de férias, fui falar com ela, fui falar com o presidente, onde não há livro de reclamações e nem sequer conhece os utentes que tem. Manda a minha mãe ir para uma taberna, onde a minha mãe está quase todo dia a deitar, ainda me conhece, mas não fazem nada três pessoas em casa. E mandam-me arranjar uma empregada de limpeza. Pessoas que ganham 200 euros, a minha irmã nunca trabalhou, que infelizmente nunca trabalhou, porque na gravidez ficou com essa depressão empurrada, colvada e foda. Sim, mas gracilho, só que dá uma forma, se fosse uma célula, pode colocar, o tempo já foi ultrapassado, mas só pedir-lhe alguma celeridade no que resta ainda da sua intervenção. O mais importante aqui é a saúde, porque nós sem saúde não conseguimos fazer nada. O mais importante é a saúde ainda. Além daquele bairro, ainda hoje houve lá um acidente, que sabem, devem saber, a polícia já veio. E por causa de um cão que eu tenho em casa, chama a polícia por causa dos barulhos, por causa dos ralis que andam no aparelho. E por causa de um cão que eu tenho dentro de casa e que tenho tudo enviado para ser um quadro de polícia. Muito bem. Não sei, acho que este mundo está a virar por todas as vezes. É a minha revolta. Obrigado pelas, boa noite e obrigado pelas questões aqui colocadas. Passaríamos então ao município seguinte, o município João Soares Reza, do qual também agradecemos a sua presença. Muito obrigado. Boa noite, Sr. Presidente, público, utilizadores online. A primeira questão, estou aqui com... tem a ver, voltando novamente ao regulamento da Assembleia Municipal, gostaria de recordar a recomendação da Associação Nacional de Municípios, que diz para as pessoas só virem nas decisões do município, faça-se ouvir, faça-se a cidadania ativa. E o regulamento da Assembleia vai no sentido de reduzir o tempo do público. Também, venho aqui também, estou a participar, não num congresso, mas podemos fazer já um balanço do poder local, porque os 10 minutos do público foi uma conquista do poder local. Agora já passaram 42 anos, eu penso que esta retirada do tempo ao público irá no futuro, será como um episódio negativo na vida da autarquia. Aqui está. Agora entrando em questões, ainda também outra questão, tem a ver com... Eu penso que, portanto, não é só os deputados na Assembleia que ficam com a garganta seca. Eu penso que também a população, as Assembleias são para... O povo é a razão de ser das Assembleias. E eu penso que também se deve, no sentido de dar água às pessoas que estão a assistir, e eu não digo que tenha que se dar copos ou garrafas, mas sim um recipiente, algo, um dispositivo onde eu possa tirar a minha água. Trago eu um copo, trago eu uma garrafa, não interessa. Mas onde eu possa ter água para beber. Acho que também deviam ter isso em atenção, neste edifício e nesta sede. Em relação ao ponto 2, eu apresentei uma reclamação de estacionamento na minha rua, que é a rua onde está o centro do dia em Santo Antão do Tchal. No entanto, eu recebi da Câmara um e-mail. Isto quer dizer que a Câmara está muito preocupada com o ambiente e envia-me um e-mail. Portanto, pronto, estão muito preocupados. Mas depois, quando é para usar a máquina de publicidade da Câmara, a máquina de propaganda fortíssima da Câmara, aí já podem fazer 100 mil exemplares, gastar papel, papel. Mas comigo estão preocupados com o ambiente enquanto cidadão. Entretanto, deste e-mail eu recebo uma resposta que me diz assim. Neste momento, este assunto encontra-se em reflexão conjunto. Portanto, se está em reflexão, isto é uma Câmara de Filósofos. Estão a pensar, estão a meditar. Isto é, pronto, estão a refletir. E depois, além disso, dizem também que o problema será resolvido a médio prazo. Mas médio prazo, isto é o quê? Médio prazo? Isto é tão vago, é tão abstrato. Então, um cidadão, veja, Sr. Presidente, um cidadão reclama de um problema na sua rua e recebe uma resposta destas. Isto é chutar para canto. Isto não é encarar os problemas de frente. Porque a minha rua não tem estacionamento, não está ordenado. Não há sinalização horizontal. E a resposta da Câmara é que estão preocupados com a segurança rodoviária. Se estão preocupados, atualmente como está, é que põem em causa a segurança rodoviária. O caos naquela rua, em Santo Antão do Tujal, lamentável. No ponto 3, tem a ver com a realização do Dia Mundial do Turismo, Santo Antão do Tujal. O anúncio da Câmara de Lourdes dizia, organização da Câmara Municipal de Lourdes. Olhe, não percebo porquê que estou sempre interrompido quando estou aqui a falar. Mas ninguém falou, só um aú. Não, Sr. Presidente, já não é a primeira vez que isto acontece, isto é muito estranho. Um cidadão vem aqui intervir, vem aqui falar. Sr. Ministro, faça favor. Mas eu gostaria de ser esclarecido, é um fenómeno estranho. Um cidadão, pessoa voluntária e vem aqui há 9 anos. E depois, por vezes, ouço comentários e ouço... Mas são pessoas que vêm cá por acaso, estão aqui só porque apeteceu-lhes entrar cá hoje. Isto é muito estranho. O Sr. já teve que mandar calar várias vezes algumas pessoas. Hoje eu não percebo o que é que se está aqui a passar. Devíamos realmente olhar para isto com outros olhos. Depois, para a pessoa perder o raciocínio do seu pensamento, exatamente. Mas, portanto, o dia mundial de turismo, 50 mil euros. Portanto, o que custa esta iniciativa? Metade paga à Câmara. E a outra metade paga à Junta. Eu não vou dizer qual, que é para cumprir o regulamento. No entanto, quer dizer, há umas entidades, é só para pagar, não devia ser uma organização da Câmara Municipal de Loures e da Junta, exatamente, dessa mesmo, que não posso mencionar. Portanto, eu acho que, em relação à realização do evento, chegou uma altura em que há um ponto alto. À noite, está a praça cheia. E o que é que acontece? As pessoas ficam olhando umas para as outras. Há figurantes, não percebem o que é que está a acontecer. Não há ninguém que diga obrigado, ou não há uns atores, um ponto alto, algo que faça realmente culminar tudo em apoteose. Não, as pessoas não percebem e vão-se embora para casa. Falta mais qualquer coisa. Eu acho que é preciso acrescentar mais alguma coisa. Também foi utilizado, para este evento, o terreno do futuro Centro de Saúde de Santo Antão do Tujal. E a resposta da Câmara é que não podemos utilizar este terreno para mais estacionamento sobre pena de atrasar o processo de construção do Centro de Saúde de Santo Antão do Tujal. Então, se assim foi, no fim de semana do Dia Mundial do Turismo, contribuiu com um grave retrocesso para a construção do Centro de Saúde de Santo Antão do Tujal. Se é esta a resposta que a Câmara me dá, utilizam o terreno quando entendem a Belo Prazer. Eu sei que estava muita gente em Santo Antão, mas, afinal, como é que nós ficamos, não é? O meu tempo está a acabar para dizer que o que acontece no IKEA de Frielas e os acessos não pode mais voltar a acontecer. Os acessos, há uma parte que é a Estrada Nacional, há outra que é a rotunda junto ao IKEA. É vergonhoso, eu vou terminar, o estado do pavimento. Mas o que é que aconteceu ali? Mas nunca pressionaram, nem nunca contactaram o IKEA. É a falha de quem? Do empreiteiro. Não houve uma, aqui, não há uma garantia, um fundo. Nunca se pode, nunca mais, arrastar tanto tempo. E uma obra, um sítio que tem tanto tráfego, tão intenso e tudo tão degradado, eu acho que isto não pode voltar a acontecer. Tem que haver alguma garantia, alguma coisa que faça com que, vou terminar, que faça com que não demore tanto tempo, que seja possível, nem que seja coercivamente, mas resolver o problema. Foi o empreiteiro que falhou. Qual é o problema aqui no meio disto tudo? E quem sofre são os munícipes do Conselho de Louros. Ora, muito obrigado e boa noite. Obrigado, Sr. Munícipe, João Reza, pelas questões aqui colocadas. E agradecer também aos restantes munícipes que colocaram as suas questões. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, para dar as respectivas respostas, dizer aqui ao Sr. Deputado, ao Sr. Munícipe João Reza, daquilo que compete enquanto mesa da Assembleia Municipal, dizer o seguinte, relativamente aos tempos, já foi devidamente respondida em Assembleias anteriores, e penso que bem. Relativamente à água, foi um esquecimento seu, mesmo aqui à entrada, na mesa que é a entrada, está um conjunto de jarros de água, um conjunto de copos, para que possa, de alguma forma, saciar a sua sede. Relativamente ao Sr. Presidente da União de Freitas e Santão de Tugela, Sr. Julião de Tugela, tinha pedido a palavra para que feito? Portanto, foi aqui referido uma, pela Sr. João Reza, foi aqui referido o valor que foi gasto pela Junta de Freitas e a Santão de Tugela, e eu tenho o direito de responder e de clarificar a situação. Pronto, é só apenas para dizer que a Fala Sede Centista, a Câmara participou com um valor aproximado de 14 mil euros, e a Junta de Freitas ia com cerca de 10 mil euros. Muito bem. Agora sim, passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os eleitos municipais e também o público aqui presente. Quanto ao Sr. Município, João Reza, queria salientar o facto de a sua reclamação ter tido uma resposta, que é uma resposta concreta. Felizmente, se não há ainda uma conclusão sobre a solução, não lhe dissemos que vai ser resolvido na próxima semana, isso é que seria enganar o munícipe, e penso que isso é muito importante. Quanto à questão dos acessos ao IKEA, há uma história bastante longa sobre esta matéria, cuja responsabilidade não é, aliás, da Câmara Municipal, mas posso dizer-lhe que estamos a ultimar um acordo com o IKEA, no sentido de resolver, pelo menos a parte dos problemas que têm a ver com alguns daqueles acessos. Quanto ao Sr. Manuel Neves, eu queria chamar-lhe a atenção, de facto, nós temos feito algumas coisas fora da nossa competência, mas não conseguimos fazer todas as coisas fora da nossa competência, porque isso seriam precisos 10 orçamentos municipais. E temos também que exigir, quem de direito, neste caso do Ministério da Educação, aquilo que devem fazer. É o caso de escolas sem pavilhão desportivo, há várias no nosso Conselho, foram construídas assim e não deviam ter sido, e não deviam ter sido construídas sem pavilhão desportivo. Em relação à questão concreta que coloca, mais uma vez aqui, a Câmara vai intervir para além das suas competências, e foi já adjudicada uma empreitada de reparação da situação que, já por mais de uma vez, aqui veio colocar. Quanto à Sra. Dona Paula, eu queria, em primeiro lugar, saudá-la, não sei se os Srs. Eleitos, talvez nem todos tenham conhecimento, a Sra. Dona Paula foi a pessoa que se colocou à frente da primeira carrinha que ia começar a tirar material da ex-Triunfo, o que desencadeou depois toda aquela luta das trabalhadoras da Triunfo, e portanto é uma pessoa com muita força e muita capacidade de lutar pelos seus direitos, como penso que hoje aqui ficou bem patente. Sobre a situação social em concreto da sua família, e de várias pessoas da sua família, os nossos serviços têm estado a acompanhar, de qualquer maneira vamos marcar uma reunião com a Sra. Dona Paula para aprofundarmos esta situação, e procurarmos, junto da Segurança Social e de outras entidades que têm responsabilidade nesta matéria, algumas soluções que possam, de facto, resolver os problemas graves que a Sra. Dona Paula e a sua família têm vindo a atravessar. Quanto às questões do bairro, de facto há uma intervenção da Câmara no bairro que vai continuar nos próximos anos, e não é só física, há uma grande exigência junto de serviços da Administração Central para que tenham uma resposta adequada no bairro, há, de facto, um problema de policiamento que não é só naquele bairro, é por todo o Conselho, nós temos cada vez mais, em particular a PSP, limitada na sua ação, porque continuam a não ter os veículos necessários para a intervenção de forças de segurança, como é evidente. Há muitos anos que ouvimos de falar de um grande concurso para a compra de viaturas, já o Governo anterior falava disto, este Governo fala do assunto, as viaturas é que não aparecem, nós continuamos a ter situações de dificuldade das forças de segurança a correrem aos problemas, porque não têm os meios necessários, e este é mais um caso nesse sentido. Quanto à limpeza do bairro, a varrição diária do bairro é da responsabilidade da Junta de Freguesia, está protocolada com a Junta de Freguesia que recebe verbas nesse sentido. Eu próprio participei, há uns dias atrás, numa iniciativa de limpeza do bairro que envolveu uma parte da população, em particular jovens e crianças. A Câmara e o Chimar colocaram no bairro dois núcleos de ecoponto, que não existiam no bairro, que passaram a existir, e está em curso também um procedimento para a colocação de papeleiras no bairro que também não existem e também têm que existir, como em qualquer sítio, papeleiras nesse bairro. Penso que é uma intervenção que da parte da Câmara está a andar no sentido correto e a Junta de Freguesia tem os meios também para responder à situação da varrição diária que é devida também naquele bairro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Vamos então retomar o nosso período antes da ordem do dia. Neste caso, retomando a discussão relativamente ao voto de saudação do Bloco de Esquerda pela justa luta reivindicativa dos direitos dos trabalhadores da GES de Louros, após a intervenção do Sr. Deputado Municipal Francisco Pereira da CDU, passava a palavra agora ao Sr. Deputado Municipal do PSD, Ricardo Andrade. Sr. Presidente, muito boa noite e em si dar as boas noites a todos os presentes. Aproveitar para dar as boas-vindas ao Bloco de Esquerda nesta luta. Muito obrigado, estão neste momento. São muito bem-vindos neste momento ao lado certo desta contenda. Finalmente. Mas dizer também que é fantástico que haja uma força política que só questione as expressões e os termos quando não são expressões e termos usados por si. Dizer também que é engraçado ver os passaculpas que uma força política também tenta sempre aqui fazer quando as coisas não correm bem. E também é fantástico ver lembra um bocado daquela questão de que quando os filhos são bonitos são meus quando os filhos fazem uma coisa boa são os nossos filhos quando os filhos é pá não os teus filhos não sei o que. Portanto, isto faz lembrar também uma força política que aqui faz esses números. Dizer também para terminar que é de parabenizar o grupo de trabalho desta Assembleia Municipal que tem acompanhado não esta contenda mas tem acompanhado este drama e dar-lhes os parabéns por todo o trabalho que têm feito pela unanimidade a que têm chegado em várias análises e dizer que isso só dignifica a Assembleia Municipal o município e também ajuda os trabalhadores e dignifica-os também porque eles acreditam cada vez mais nesta Assembleia Municipal. Obrigado. Obrigado. Passar agora a palavra ao Sr. Deputado Municipal Carlos Moreira do PS. Boa noite Sr. Presidente. Mais uma vez a bancada do Partido Socialista reconhece este voto de saudação a alguma qualidade e efetivamente aquilo que o deputado Ricardo Andrade aqui já disse é de facto a realidade. O grupo de trabalho reuniu várias vezes ao longo destes meses levou a bom porto foi a pressão política da Assembleia Municipal juntamente com o esforço e a dedicação daqueles trabalhadores e da união deles que efetivamente os seus direitos foram reconhecidos porque em junho a CDU disse que não havia lugar a pagamentos que era uma falácia que era uma fantasia das bancadas que perdi calma Sr. Deputado Bruno Simão tenha lá calma situações de precariedade são 78 recibos verdes vamos lá aos números 78 recibos verdes existência de bancadoras que afinal não existia mas que foi paga em setembro outras questões sabia Sr. Deputado Francisco Pereira que os trabalhadores da GES Louros na sua avaliação que é ilegal de acordo com o acordo de empresa têm um critério de avaliação que é a angariação de clientes sabe que isso é uma prática capitalista que os trabalhadores são avaliados e recebem ou aumentam a sua remuneração de acordo com o número de clientes angariados que rica a administração da CDU mas vamos lá a mais depois há aqui outra questão a formação de professores que o Bloco de Esquerda aqui refere e bem é porque nos foi mencionado e foi dito por vários trabalhadores e vamos lá ver se não é mais uma fantasia nossa que há lugar a pagamentos da formação que esses trabalhadores pagam e pagam do seu próprio bolso e adivinha lá a fatura vem em nome da GES Louros portanto a GES Louros não paga a formação aos trabalhadores paga 30% da formação que os trabalhadores pagam do seu próprio bolso e agora já lá vamos a seguir mas há aqui mais já agora à bancada do Partido Socialista gostaria de dizer duas coisas que é efetivamente o Bloco de Esquerda tem que um erro na sua moção e o erro que tem é efetivamente porque este este executivo ou esta administração honra os pergaminhos do seu partido sabem porquê? porque nós do Partido Socialista não esquecemos os saneamentos políticos que foram feitos a seguir ao 25 de Abril a muitos que discordavam das orientações do PCP portanto efetivamente o Bloco de Esquerda tem um erro na sua moção é este e portanto não é outro o resto já lá vamos mas há outra questão é porque efetivamente é uma luta justa porque também o PS não se esquece quando foi da luta dos trabalhadores da Triunfo o PC cavalgou e disse os trabalhadores estão contra o grande capital e agora onde é que está a CDU? onde é que estão os trabalhadores? portanto casa de Ferreira espete de pau termino muito bem passar agora a palavra ao Sr. Deputado Municipal do PPM Bruno Nunes Sr. Presidente só tenho um minuto e meio e por isso lá voltámos nós a Olívia Costureira Olívia Patroa na reunião com os trabalhadores tivemos uma presença que louvei por parte de uma deputada da CDU que acabou por se colocar na posição e com aspas aqui pelo meio e sem ofender ninguém mas creio que o texto não ofende ninguém é bastante cómico na posição de Olívia Costureira hoje voltámos ao regime porque os trabalhadores já não estão aqui voltámos ao regime da Olívia Patroa o problema é que os trabalhadores estão lá em casa e estão a assistir e apenas dizer complementando aquilo que foi dito também pela bancada PSD pela bancada do PS e corrogando com aquilo que aqui está pelo Bloco eu proponho apenas que se eventualmente substituirmos duas palavras colocarmos pelo triunfo do direito dos trabalhadores da GESLORES a CDU votará a favor e se colocarmos mais à frente que as situações de alegado verificaremos que daqui a dois meses o legado passou tudo a verdade e que dá direito ao pagamento das horas extraordinárias dá direito às promoções de carreiras e às promoções de carreiras e que dá direito à cessação de funções por parte do Diretor-Geral ontem muito obrigado muito bem mais algum deputado que quer usar da palavra o senhor deputado de ser Paulo Francisco Pereira da CDU eu queria recordar o seguinte quando foi o CDS que trouxe este assunto aqui pela primeira vez quando o CDS trouxe este assunto das GESLORES aqui portanto à Assembleia Municipal foi por unanimidade foi por unanimidade portanto que foi votado e que foi tomada uma posição portanto em relação portanto à questão portanto que estava em abordagem depois a questão das avenças interessava saber interessava saber se as situações portanto de avença são avenças puras ou são avenças que correspondem a trabalho precário que correspondem a trabalho precário a outra a outra questão é o o o seguinte desde o primeiro momento desde o primeiro momento que toda a nossa posição toda a nossa posição foi no sentido de até até colocámos e nós colocámos isto na Assembleia da República mas colocámos até aqui para que todas as bancadas interviessem junto dos seus grupos na Assembleia da República para que se fizesse a clarificação da lei a clarificação de tal forma que o parecer da CCDR tanto vinha tanto como desfavorável portanto colocávamos a questão da necessidade de coisas porque nós reconhecíamos que os trabalhadores tinham estavam corretos a reivindicação dos trabalhadores era certa o que não estava certo o que não estava certo era a clareza tanto da da legislação isso é que não estava certo uma última uma última questão eu não sei se aquela questão referente aos saneamentos a seguir ao 25 de Abril se se estava a referir aos espíritos ou a quem é que se estava a referir porque de facto houve mesmo assim muitos ainda lá ficaram e até alguns até depois foram participar em vários partidos políticos na atualidade vou passar agora a palavra ao Sr. Deputado Municipal do PS Carlos Moreira Sr. Presidente boa noite outra vez em nome daquilo que é efetivamente a reposição da verdade se calhar convém ao Sr. Francisco Pereira ler alguma coisa dos orçamentos de estados anteriores porque efetivamente está lá definido que estes trabalhadores tinham direito a partir de julho de 2017 não imputa à Assembleia da República uma responsabilidade que é do Conselho de Administração e aqui foi dito pela Administração na reunião que teve com o Grupo de Trabalho que efetivamente tinha recebido um parecer do Provedor de Justiça a dizer claramente para ser reposto e reverem a posição que tinham tido e foi-nos dito que tinham respondido e que aguardavam pela decisão a verdade é que o PC o PCP decidiu na véspera de uma greve convocada pelos trabalhadores pagar aquilo que era de justo já viu que coincidência já agora outra questão saneamentos políticos sim falo sabe porquê porque no Diário de Notícias muitos daqueles que foram saneados não eram pides eram socialistas eram sociais-democratas eram cristãos-democratas não interessa a sua origem política agora efetivamente não concordaram com aquilo que queria-se fazer no jornal está a perceber? não alisnave a mesma situação entre outras e mais e agora digo-lhe outra coisa sabe os 78 precários da empresa não são avenças porque avenças são cargos políticos tratam-se de trabalhadores que prestam um serviço àquela empresa trata-se de um serviço que vocês podiam efetivamente internalizar porque sabem também defino na Lei 112 foi aprovada também com o vosso voto na Assembleia da República as regras para a integração dos trabalhadores está lá vá lá ler a lei que diz lá como é que é para ser integrado agora qual foi o critério isso é que eu também gostava de saber qual foi o critério que levou à integração de apenas alguns trabalhadores muito bem passar agora a palavra ao Sr. Deputado M. Paulo Ricardo Andrade do PSD Sr. Presidente é só para dar duas notas uma é ao Bloco de Esquerda a dizer que o trabalho para a astrologia desenvolver pelo grupo de trabalho não é do Bloco de Esquerda não é do PCP não é do PSD não é de ninguém é de todos e portanto apropriar-se dele fica menos bonito dizer também ao Sr. Presidente da Assembleia que se continuamos com estas piruetas é melhor pôr aqui um piso diferente porque se vamos assistir a um espetáculo de ginástica rítmica ou qualquer coisa do género e vamos ver flics e flaques permanentes se calhar é melhor termos condições apropriadas Muito bem mais alguma não só o Sr. Deputado Municipal queira usar da palavra neste ponto não existindo vamos passar então o voto de saudação do Bloco de Esquerda à votação quem vota contra não sem alterações ao documento porque o Bloco de Esquerda não se pronunciou sobre o conjunto de alterações portanto é sem as alterações que foram mais ou menos propostas quem vota contra CDU quem se abstém então o voto de ação foi aprovado com os votos contra da CDU e os votos a favor de toda a restante bancada declarações de voto o Sr. Deputado M. Paulo Francisco Pereira da CDU Sr. Presidente eu vou entregar portanto uma declaração de voto que corresponde à intervenção que fiz muito bem não existindo mais declarações de voto o Sr. Deputado M. Paulo Ricardo Andrade do PSD Sr. Presidente o PSD só queria reiterar por uma declaração de voto duas questões a primeira é de que se tudo chegou a bom porto muito se deve ao esforço desta Câmara e também dizer que esse esforço é de todos é meritório e que tenhamos algum peixe no futuro em tentar dizer sempre quem é que fez isto ou quem é que fez aquilo mas assumir que há muitas situações e graças a Deus eu não sei se a Dra. Fernanda Câncio assim me deixa dizer isso mas graças a Deus mas graças a Deus existem situações em que estamos e bem em que estamos todos de acordo e por isso o mérito o mérito cumprimos a nossa função é de todos e não apenas de alguns obrigado Muito bem Sr. Deputado M. Paulo Carlos Moreira do PSD Sr. Presidente antes de mais pedir para que as minhas declarações constem na ata a bancada do Partido Socialista vota a favor desta moção independentemente de quem é o pai da criança o que nos interessa é que os direitos dos trabalhadores foram reconhecidos e foram pagos Muito obrigado Muito bem vamos então passar ao documento seguinte documento número 7 uma proposta do PAN atualização da página de internet da Câmara Municipal de Louros no separador veterinário municipal adoção de animais bancou uma criação de página de Facebook do CRO de Louros Algum, algum Sr. Deputado Municipal queira usar da palavra? Não insistindo vamos passar à votação Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade Aterração de votos do Sr. Deputado Municipal do PSD Ricardo Andrade Nós claramente votamos a favor desta moção mas não podíamos deixar de dizer a declaração de voto talvez começasse a ser pertinente que em algumas quando debatemos algumas destas moções que sejam também feitos alguns pontos de situação quando existem já algumas coisas referentes à moção que estão em curso é só para não sermos aqui todos enganados Obrigado Obrigado Não existindo mais declarações de votos passaríamos então ao ponto seguinte documento número 8 também do PAN uma proposta sobre a retirada imediata de animais em situações de perigo para a saúde pública Algum algum do Sr. Deputado Municipal queira usar da palavra Sr. Deputado Municipal da CDU Boa noite Sr. Presidente aos restantes membros da mesa ao Executivo Municipal aos caros eleitos e público aqui presente Relativamente a esta proposta a CDU pretende questionar a Câmara quais são de momento os recursos disponíveis ou quais aqueles que estão portanto previstos para o próximo orçamento Muito bem obrigado mas alguma o Sr. Deputado Municipal quer usar de palavra não existindo vou então passar a palavra à Câmara do Sr. Paulo hoje neste caso ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Muito obrigado começava por saudar os eleitos e as eleitas municipais e o público também respondendo diretamente à questão que foi colocada a dizer o seguinte no orçamento do corrente ano o orçamento retivo a 2018 na unidade de serviços veterinários municipais está contemplada uma verba de 25 mil euros aliás 21 mil desses 25 mil euros fazem parte ou foram transferidos irão ser transferidos para o chão dos bichos exatamente para as esterilizações e digamos esta verba está inscrita por conta dos protocolos com associações para a promoção do bem-estar animal ou seja já existe uma verba para o efeito na ordem dos 25 mil euros no atual orçamento na proposta que os partidos políticos já receberam o abrigo do estatuto de direito da oposição relativamente ao ano de 2019 essa verba é a proposta que lá consta é a sua duplicação ou seja digamos passamos para 50 mil euros portanto na proposta o PAN terá recebido igualmente essa proposta que foi distribuída a todos os partidos com assento também na Assembleia também na Assembleia depois dizer relativamente a esta matéria o seguinte o processo relativamente a situações como aquelas que foram descritas e estão descritas nesta moção há um procedimento há um protocolo que tem que ser seguido por parte das entidades que estão nele envolvidos e digamos aquilo que esse protocolo prevê quando não há capacidade da parte do CRO municipal para acolher os animais digamos que estão nesta circunstância passa pela articulação com as estruturas municipais dos municípios digamos circunvezinhos aqueles que estão à nossa volta tivemos aliás muito recentemente uma situação em que fomos confrontados com a existência de várias dezenas de felinos numa casa que foi necessário digamos remover dessa mesma casa numa única casa e depois digamos tivemos que encontrar uma solução que não tínhamos condições para albergar no atual CRO dadas as limitações que o mesmo comporta tivemos que os enviar para outros locais digamos pelo menos parte deles já estão colocados nestes outros locais portanto esse é o caminho que está previsto do ponto de vista legal é o protocolo que existe e é aquilo que tem vindo a ser praticado dizer igualmente que quando se trata do encaminhamento de animais que são capturados e que estão nesta circunstância a verificação das condições relativamente às entidades que vão acolher esses animais é claramente uma competência exclusiva da veterinária municipal que como sabemos é independente na perseguição da sua ação não depende do município para a definição das suas prioridades e que digamos terá que encontrar a solução para essa necessidade não é exatamente o serviço que fixa é uma competência estrita da veterinária municipal que não depende para esse efeito hierarquicamente até da própria câmara municipal portanto neste momento o que eu posso dizer é que há recursos disponíveis estão aliás a ser utilizados conforme tive agora a ocasião de explicar e que a proposta para o próximo ano até é no sentido de duplicar exatamente os recursos Obrigado passar agora a palavra então à senhora deputada municipal do PAN Ana Correia da Silva Boa noite a todos os presentes antes de mais obrigado pelo esclarecimento senhor vice-presidente a informação que tenho relativamente por exemplo a essa questão dos gatos que eram cerca de 82 animais o protocolo que então está a ser utilizado com outros municípios neste momento não está a ser eficaz ou seja os outros municípios também não têm capacidade de receber estes animais portamos todos exatamente no mesmo problema e temos 50 animais numa sala mais pequena do que os nossos gabinetes lá embaixo praticamente no teto e em mesas a luz está ali um bocadinho improvisado porque tem uma grade fora que os animais é possível sair e então não convém abrir a porta ou seja os animais não estão em condições não digo saudáveis porque estão melhores do que estavam efetivamente mas também não estão numa circunstância relativamente boa por isso parece que efetivamente se as outras câmaras municipais não têm esta capacidade e temos aqui uma moção até da própria CDU no sentido de auxílio aos municípios devido à situação gravíssima que está a acontecer parece-nos que será fundamental será importante com associações com hotéis com alguma circunstância que possam tirar de imediato porque aconteceu nessa situação precisa as pessoas revoltarem-se e queriam os animais tirados de imediato e por sorte a PSP interviu e conseguiu a chave do imóvel que havia sido penhorado na altura e conseguiu manter os animais durante duas semanas naquele local mas sem ser limpo com um cheiro horrível nos andares não estamos só a falar daquela habitação mas todas as outras e isso foi muito complicado e as pessoas revoltaram-se ou seja o que nos pareceu aqui é que não houve uma resposta imediata por parte da câmara nós compreendemos atenção que não é fácil a quantidade de animais mas parece-nos que isto também é uma situação que vai ser recorrente ou seja se nós não tivermos um valor previsto para este tipo de situações vamos começar com canis, gatiz, cavalos tudo naquele CRO que tem um local muito pequeno por isso acho que seria extremamente importante termos sempre esta questão assegurada Obrigado Obrigado Passava então a palavra ao Sr. Deputado Municipal Paulo Santos do PSD Sr. Presidente da mesa a cumprimentar a vossa assistência o Sr. Presidente do Instituto também falo-lhe em vê-lo aqui e aparentemente melhor uma pergunta muito objetiva para um destes recursos que estão aqui previstos esta duplicação para o 2019 está prevista alguma intervenção do ponto de vista do alargamento do CRO de criar outro tipo de condições nomeadamente que possa permitir albergar mais animais é só essa a questão Muito bem mais algum Sr. Deputado Municipal quer usar da palavra não existindo visto que a Câmara foi aqui interpelada de forma direta penso que é novamente o Sr. Presidente da Câmara portanto passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Então respondendo à questão que foi colocada dizer que aquilo que está previsto é a construção de um gatil no atual CRO que terá sempre uma condição de uma resposta que continuará a ser limitada neste momento nós não temos gatil já tive a ocasião de explicar essa circunstância aqui entre a reunião da Assembleia Municipal o CRO nunca teve gatil portanto e naturalmente tem que ser construído e é isso que está previsto para o próximo ano nós temos a consciência da limitação da resposta e aquilo em que estamos a trabalhar neste momento é numa solução mais duradoura que permita ter um CRO de outra tipologia com uma dimensão diferente que obviamente passa por se encontrar uma localização adequada depois fazer um projeto para se poder levar a cabo essa obra lançar a obra e escutar a obra portanto estamos a falar digamos num horizonte temporal de médio prazo e não no imediato Obrigado não existindo mais pedidos de intervenção vamos passar então a proposta à votação quem vota contra quem se abstém foi aprovada com as abstenções do PSD e os votos a favor das restantes bancadas declarações de voto Sr. Deputado Paulo Santos do PSD Sr. Presidente a bancada do PSD depois dos torcimentos postados pelo Serviço Presidente entende que esta moção não faz muito sentido isto é se de facto há um horizonte temporal que vai permitir tanto como percebemos em 2019 a construção de um gatil se há uma duplicação de recursos na ordem de 50 mil euros alocado aqui tanto como percebi eventualmente a outras associações e se de facto há esta perspectiva e esta intenção da Câmara que será no médio prazo aumentar o CRO parece-me a mim que isto será entendo eu uma forma muito pouco correta de poder fazer uma atribuição enfim de fundos a associações ainda que muito pequena mas uma forma que não parece muito correta muito adequada isto porque de facto depois daquilo que eu ouvi aqui de uma intervenção que me tocou enfim a mim creio que a todos nós parece que estes 2 mil euros seria um valor que a Câmara podia na minha humilde opinião investir em domínios como ação social Muito bem não existo mais pedidos para transformar a Sra. Deputada Ana Silva do PAN por uma relação de voto Só queria deixar aqui bem presente que efetivamente neste momento deixar claro isto como declaração de voto que neste momento esta situação de saúde pública imediata não está a acontecer ou seja a médio prazo nós teremos que aguardar e estas circunstâncias vão entupir completamente aquele CRO para não falar que estamos a entupir associações e outros sítios por isso é mesmo fundamental para agora não será para daqui a alguns meses vamos passar então ao documento número 9 uma moção do PS dia mundial para a igualdade algum aluno do deputado que quer usar da palavra não existindo vamos passar à votação quem vota contra quem se abstém foi aprovada com as abstenções da CDU do PSD e votos a favor das restantes bancadas relações de voto não existindo passaríamos então ao documento número 10 um voto de congratulação também do PS pela criação da empresa TML Transpostos Metropolitanos de Lisboa algum aluno do deputado municipal quer usar da palavra não existindo o deputado municipal Francisco Pereira da CDU nós nós apoiamos portanto esta esta moção vamos votar favoravelmente esta esta moção e e dizer o seguinte portanto é um este assunto é um assunto que há muito portanto tem merecido portanto a nossa atenção eu creio que os seus representantes e os eleitos estão recordados de que no mandato anterior trouxemos aqui à Assembleia Municipal levámos às várias Assembleias de Freguesia e também à Assembleia da República um projeto lei neste caso aqui uma proposta sobre o passo intermodal para a área metropolitana de Lisboa portanto que visava ser abranger todos os operadores da área metropolitana de Lisboa e ter uma revisão das coroas e fazer baixar significativamente os preços esta esta solução encontrada em relação à empresa metropolitana dos transportes metropolitanos de Lisboa portanto vem ao encontro portanto desta nossa intenção desta nossa preocupação e creio que é de salientar o papel e o trabalho que o Sr. Presidente e a Câmara de Louros tiveram portanto em relação a este aspecto todos nós sabemos que a Carris estava apenas circunscrita à cidade de Lisboa com pequenas incursões nos concelhos limítropos mas reduzido e portanto o trabalho que foi feito portanto poderá e proporcionará portanto uma articulação portanto e para a população e de certeza também que do ponto de vista do investimento municipal portanto das verbas gastas pelo município de Louros portanto para este 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 esta solução portanto de certeza que vai ser tão bem bastante significativo portanto e nós depois quando virmos o orçamento para 2019 portanto teremos oportunidade de ver exatamente o que é que portanto neste caso de facto o governo os vários os vários conselhos as várias câmaras portanto da área metropolitana de Lisboa estão de facto de parabéns Obrigado passar agora a palavra ao Sr. Deputado M. Paulo Carlos Moreira do PS Sr. Presidente a bancada do Partido Socialista obviamente apresenta este foto com gratulação agradecemos as palavras de reconhecimento de mérito do parte do nosso governo por parte da bancada da CDU porque efetivamente o governo vai aplicar 80 milhões de euros do Orçamento Geral do Estado nestas políticas a nível nacional 150 milhões de euros serão na nossa área metropolitana e obviamente reconhecemos aquilo que é o papel que todos os municípios tiveram na designação esta nova empresa a ser criada sendo que o município de Loures vai ser um dos municípios que vai integrar esta empresa com a atribuição de 2 milhões e meio de euros conforme nós já pusemos a nossa congratulação portanto por isso mesmo não deixar de reconhecer aquilo que também é uma vontade do Partido Socialista no governo efetivamente termos espaços sociais mais baratos e de melhor acesso para todos os utentes Muito bem mas alguma alguma consultamos a Paulo queira usar da palavra neste ponto não existindo passaremos então ultimamente à votação quem vota contra quem se abstém foi aprovada o voto de concordação com as abstenções do PSD e do CDS e os votos a favor das restantes bancadas declarações declarações de voto não existindo passaremos ao documento seguinte documento número 11 uma moção da CDU pela criação de um plano de emergência e modernização da rede de centros de recolha oficial de animais e apoio financeiro aos planos de esterilização alguma moção que o Sr. Paulo quer usar da palavra neste ponto não existindo passaremos já à votação quem vota contra quem se abstém e a favor portanto do CDU Bloco de Esquerda PAN PPM PPF Tivos Então a proposta foi aprovada com os votos contra do PS as abstenções do PSD do CDS e do PPM e os votos a favor da CDU do Bloco de Esquerda e do PAN Foi dada a informação errada eu estava a fazer as contas não estava a dar o PPM absteve-se e o CDS o CDS absteve-se é empate agora às vezes o voto de qualidade que já tinha é voto contra portanto vamos ter que eu vou repetir a votação na mesma ordem que me fiz na última vez portanto quem vota contra PS quem se abstém é igual portanto presumo-se votos a favor mantém-se igual portanto votos a favor do CDU Bloco de Esquerda PAN abstenções PSD CDS PPM e votos contra do PS portanto mantém-se igual temos que exercer o voto de qualidade neste ponto repetindo a votação abstém-se portanto a proposta passa a aprovar se a votação era empate repeti a votação manteve-se a votação na mesma ordem de grandeza para desbloquear este impasse exerço o voto de qualidade em vez do voto contra exercido anteriormente abstenho com essa abstenção a proposta é aprovada correto declarações de voto não existindo passa passamos ao ponto seguinte ponto 12 pela imediata interdição da circulação automóvel no interior dos jardins da organização do real forte uma uma proposta do estamos outra vez mas estamos a repetir outra vez a situação anterior é assim eu na votação anterior não tive ninguém tive ali o deputado de Paulo Caso Moreira que me deu um contributo agora não houve ninguém tive que aderir o voto de qualidade passamos à frente esse ponto já foi ultrapassado foto do PSD proposta do PSD pela imediata interdição da circulação automóvel no interior dos jardins de ordenação do real forte quem quer usar da palavra neste ponto Sr. Presidente da União de Fresistas que vem e primeiro velho Carlos Gonçalves Obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente da Câmara e respectivos Srs. Vereadores Sras. e Srs. Eleitos dizer só aqui duas notas a primeira nota propunha nesta moção ou neste pedido de interdição que mudasse sair-se do interior dos jardins porque não circulou nos jardins mas sim e penso que se estão a referir à Praça Manuel Jogo e Afonso A segunda questão que eu queria aqui propor e falar disso é ter atenção que nesta praça e há uma salvaguarda além dos viaturas dos veículos da Junta de Freguesia da Câmara Municipal de Loures ou qualquer veículo de urgência fazer aqui uma chamada de atenção que há uma entrada de um prédio para essa praceta acho que não devíamos cortar o acesso à mesma criar aqui uma exceção ao número 5 dessa respectiva praceta Obrigado Sr. Presidente Obrigado Passar a palavra ao Sr. Deputado Municipal Bruno Simão da CDU Sr. Presidente Srs. Representantes Executivo Municipal Esta questão é uma questão que nesta urbanização em Sacavém motiva opiniões muito diversas quer por parte de comerciantes daí que se tenha na altura o Executivo Municipal entendido que se devia garantir algum acesso ainda que eventualmente condicionado a logistas e a moradores para necessidades muito pontuais com aquilo que parece ser a pretensão de outros que pretendem que o espaço em momento algum possa ter este tipo de utilização nós entendemos que a posição mais adequada é não sermos tão taxativos na recomendação de proibição mas sim que isto fosse uma recomendação para que os serviços municipais pudessem avaliar os condicionamentos as condições de circulação porque eu digo isto com esta vontade porque essa também foi a recomendação que a própria Assembleia de Freguesia um pouco antes do verão também fez e se localmente o entendimento é que deve haver essa avaliação e essa ponderação eu creio que a Assembleia Municipal poderia ir no mesmo caminho que era o mais adequado tentando conciliar os interesses em presença que podem de facto ser conciliados e não criar aqui exclusividades e proibições taxativas Disse Obrigado Passa agora a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Ricardo Andrade do PSD Sr. Presidente relativamente à intervenção do Sr. Presidente de Junta sim temos como bem e aceitamos as duas as duas sugestões que faz portanto Sr. Presidente alteração do texto relativamente a esta questão levantada pela CDU nós vamos manter o formato existente e que apresentamos deste documento muito bem mais ninguém quer usar da palavra portanto vamos estamos perante uma proposta com as alterações entre o Sr. Presidente da União de Fresista que vem e proivei-lhe Carlos Gonçalves que quer usar da palavra Sr. Presidente peço imensa desculpa só fazer aqui uma nota que tinha aqui agora é que a verifiquei dizer que além da intradição temos que criar um espaço com capacidade depois para fazer os locais de cargas e descargas às zonas envolventes a esta área porque os que atualmente estão destinados são insuficientes Muito bem mais alguma intervenção do Sr. Deputado Municipal portanto não existindo vamos aprovar esta proposta com as alterações anteriores visto que esta não sei se é uma alteração que propõe esta alteração ainda não o pronuncia do PSA sobre ela portanto dos que não a aceita quero usar a palavra Sr. Presidente esta alteração não nos choca apesar de acharmos que é uma decorrência natural do resto da noção mas tudo bem se fazem questão de esta alteração também não nos choca no entanto é uma decorrência Muito bem então com as alterações propostas pelo Sr. Presidente da União de Fresia Saca Vem e Prior Velho vou colocar à votação a presente proposta do PSD quem vota contra quem se abstém foi aprovada com as abstenções da CDU e do Bloco de Esquerda e os votos a favor das restantes bancadas Declarações de voto não existindo passaremos então ao documento número 13 documento número 13 também do PSD uma saudação ao Grupo Cibolouros Clube de Futebol de Santaria da Azoia e suporo ao Clube Sacavenense quem quer usar da palavra o Sr. Deputado Sr. Paulo Sr. Paulo Sr. Paulo Ricardo Andrade do PSD Sr. Presidente é muito simples o texto é muito claro mas nós queremos dizer que não é só nos momentos de aparente sucesso e de sucesso aritmético que se elogia quem trabalha e quem trabalha todos os dias e por isso optámos de fazer esta saudação neste momento porque muito nos dignificou a performance e todo o trabalho que estes três clubes têm desenvolvido Obrigado Muito bem não existindo mais nenhum pedido de intervenção vamos passar à votação quem vota contra quem se abstém foi aprovado por unanimidade e assim terminamos o período antes da ordem do dia quer dizer em termos de moções a nível de moções e de saudações e vamos ainda dentro do período de ordem do dia cada partida ainda tem tempo disponível se o quiser usar Sr. Deputado M. Paulo Francisco Pereira da CDU Sr. Presidente é apenas para saudar a luta dos trabalhadores da administração pública onde se inserem tanto os trabalhadores da administração local e também aqui os trabalhadores do município que como o Sr. Presidente há bocado tinha referido dentro de alguns minutos iniciarão uma greve as razões que foram tornadas públicas têm a ver com o aumento real dos salários e das pensões a semana de trabalho de 35 horas a atualização do salário mínimo para 650 euros o descongelamento das progressões salvaguardando a contabilização em 2019 de todo o tempo de serviço está mesmo a terminar a contagem de todo o tempo de serviço dos trabalhadores a quem foi apagado o tempo trabalhado e a quem foi roubada a antiguidade portanto estas são as 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 justificações que levam a obra exatamente e com esta saudação que eu aqui trouxe no fundo convidava todos convidava todos para se associarem a esta saudação com a liberdade que assiste a cada um passarei a palavra então ao Sr. Deputado Municipal do PS Daniel Lima Boa noite a todos Sr. Presidente da Assembleia eu gostaria de ser informado da situação que o pus na última Assembleia Municipal sobre o Sr. Deputado Bruno Simão se que ele faz parte neste caso é adjunto do Sr. Vice-Presidente se ele pode continuar na Assembleia Municipal ou não era isso que eu gostaria que me fosse respondido vou dar a palavra ao Sr. Deputado Municipal seguinte sobre essa questão vou-lhe responder da seguinte forma foi pedido como assim tem que ser um parecer ao nosso apoio jurista desta Assembleia Municipal pelo que ainda não tem na minha posse o resultado dessa análise do nosso jurista e que mal a tenha obviamente que transmitirei a esta Assembleia o Sr. Deputado Municipal ficou com alguma dúvida relativamente a esta resposta diga é que já passou passou um mês e penso que seria suficiente para haver uma resposta não é que o Sr. Deputado Bruno Simão Mestrovo mas as leis não podem ser cumpridas Sr. Deputado Municipal Sr. Deputado Municipal Daniel Lima relativamente à interpretação do tempo ser ou não ser suficiente em alteração que é sua eu da minha forma eu da minha parte prefiro a ter um parecer bem feito justificado que tem meramente o peso de parecer jurídico depois existem outras instâncias que poderão tratar dessa matéria agora o parecer jurídico há de ser enviado à Assembleia Municipal com o tempo que for necessário porque se quer um parecer bem feito justificado e que de acordo com a lei seja seguro é isso que eu pretendo Sr. Deputado Municipal é sobre este assunto só é sobre este assunto Sr. Deputado Municipal Ricardo Andrade Sr. Presidente se recorda nós fizemos também um requerimento oralmente pedimos que fosse feita e estendida esta fiscalização entre aspas a todos os deputados municipais portanto se o deputado Daniel Lima levantou esta questão nós queremos levantá-la e reiterar que foi solicitado por nós que isto ser feito para todos os deputados municipais e não apenas deputado municipal em casa essa confesso que não ouvi essa não ouvi confesso que não ouvi essa confesso que não ouvi mas o requerimento pode ser feito a qualquer altura essa confesso que não ouvi nem tenho sequer nos registros é provável que sim pode ser aqui a mesa ouviu alguma coisa não a mesa ouviu alguma coisa sem que há pressão nenhuma ouviu alguma coisa não não me lembro Sr. Presidente é simples então vamos fazer fazemos neste momento reiteramos é assim para nós reiteramos para o Sr. Presidente fazemos mas além disso também fazemos um pedido de consulta data e das gravações com o Sr. Presidente que é para depois em conjunto vermos o mesmo não quero levar a mal nada de modo nenhum pode ser lapso de memória mas pelos vistos também não é só a mim que me assiste assiste a alguns mas pronto confesso que pode ser um lapso de memória se as datas existem será feito no entanto de forma oficial foi feito este requerimento e portanto o nosso o nosso o jurista tem por onde se cursar agora durante o tempo agora vamos passar então ao ponto ao Sr. Deputado Municipal Rita Sarrico do Bloco de Esquerda Obrigada Sr. Presidente na Assembleia Municipal do passado dia 13 de Setembro em resposta a uma pergunta do Bloco de Esquerda sobre a prevenção de incêndios florestais mais concretamente quanto à obrigatoriedade da limpeza de terrenos proprietários privados com manifesta insuficiência económica o Sr. Presidente da Câmara respondeu e passo a citar Câmara limpa os seus terrenos era o que mais faltava ter de limpar os terrenos privados também Ora, o Decreto de Lei nº 22 O Decreto de Lei nº 22 barra 2018 10 de Abril relativo à obrigatoriedade de manutenção das redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis com o objetivo de reduzir o número de incêndios florestais explicita que a limpeza dos terrenos é a prática comum da gestão de combustíveis através do corte e remoção da biomassa vegetal existentes nessas faixas diz o mesmo decreto que e passo a citar é a obrigação dos proprietários arrendatários dos refrutuários ou entidades que a qualquer título detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais ou detenham terrenos inseridos na faixa exterior de proteção aos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços forestais proceder à gestão de combustível nessas faixas de terreno nos termos e condições aí definidos No entanto o diploma estipula e cito novamente cabe aos municípios na ausência daquela intervenção e em substituição dos proprietários ou detentores dos terrenos assegurar esses trabalhos de gestão de combustível sem prejuízo da aplicação de sanções aos primeiros responsáveis Mais ainda o decreto define uma linha de crédito sobre a forma de subvenção reembolsável aos municípios que a ela recorram para financiamento das despesas e com as redes secundárias de faixas de gestão de combustível Esta linha de crédito tem como finalidade a atribuição de subvenções reembolsáveis aos municípios destinadas a financiar as despesas em que eles se encorram com a gestão de combustível nas redes secundárias e a substituição dos proprietários e outros produtores florestais Só fazer uma pergunta ao Sr. Presidente Gostaria de saber se o Sr. Presidente tem conhecimento deste diploma se ainda mantém que a Câmara não tem responsabilidades na limpeza dos terrenos privados proprietários com manifesta insuficiência económica se a Câmara aderiu ou não a esta linha de crédito quais estão os seus procedimentos adotados em situação de falta de limpeza de terrenos por insuficiência económica Obrigado, Sra. Presidente Toda a gente concorda que os funcionários não vão fazer a greve mas ninguém respeita o tempo porque ainda temos para uma série de coisas mas depois toda a gente vai estar preocupada quem faz greve e quem não faz Sr. Deputado Municipal Sr. Presidente da União de Frensa de Estadilidade a Zói, Sr. Natália Sr. Presidente cumprimento ao Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores os restantes eleitos e o público presente uma que é recorrente por urbanização do Odeão qual é o ponto de situação se a vez já conseguimos ultrapassar algum dos problemas que existiriam que seria o acionamento penso que ficou resolvido e que existiria aquilo que era uma proposta de intervenção que estaria a ser analisada interno tenho tido alguns contatos com moradores e manifesto uma grande insatisfação pelo facto de ninguém lhes conseguir responder fica também essa nota A segunda questão passa-se por uma situação que acontece em São João da Talha junto à escola secundária tem sido um assunto corrente em termos de opinião pública aquilo que é o estado em que está atualmente a urbanização da CIDA Talha a pergunta é CIDA Talha junto à escola secundária uma intervenção diga-se de passagem desfasada do seu tempo penso que devia ter sido equacionada mas não é o assunto que me traz aqui traz-me sim a questão de que a Câmara já tem alguma resposta para aquele território existe alguma proposta de intervenção que abranja o ponto de vista da habitação intervenção social de certa forma existe um vazio nós em tempos no passado diga-se de passagem fomos sempre envolvidos naquilo que foram soluções do ponto de vista de limpezas dos espaços envolventes tivemos conhecimento que vão fazer alguma coisa não sei o que é e daí que acho que este seja o local próprio para lhe perguntar o que é que a Câmara está a pensar fazer se envolve ou não envolve a Junta e por último é uma questão que me preocupa que é perceber qual é o papel das Juntas de Freguesia recentemente foram colocados uma série de novos contentores da Junta de Freguesia e a pergunta é Sr. Presidente são ou devem ou não devem ser as Juntas de Freguesia consultadas ou ouvidas e fazer parte desta vamos chamar-lhe mudança que queremos em termos de organização do território saber se a colocação de contentores ou não previu aquilo que é a anulação de alguns lugares de estacionamento dizer-lhe claramente Sr. Presidente que eu acho que não é uma forma de tratar aquilo que é o órgão local de Junta de Freguesia a colocação seja disso seja que forma for seja que tipo de intervenção for na minha opinião na minha humilde opinião querece sempre daquilo que é um diálogo permanente e desta forma acho que não existe ou não está a ser criado esse diálogo permanente disse Sr. Presidente Obrigado passava agora a palavra ao Sr. Deputado Municipal Pedro Lopes do PSD Sr. Presidente muito boa noite em si cumprimento toda esta Assembleia e as pessoas estão lá em casa eu devo dizer que eu não estava com a intenção de intervir mas dado o que ouvi há pouco fiquei mais que chocado fiquei enfim senti que devia fazer alguma coisa senti que devia intervir neste plenário já foi trazido por esta bancada este este plenário o assunto da segurança e da higiene também ao longo do nosso concelho e em alguns momentos ou foi ignorado outras alturas até foi motivo de gozo em que tivemos aqui o Sr. Presidente da Câmara que disse para tristeza de algumas bancadas aqui essas questões de segurança não existem ouvimos falar aqui também de outras bancadas dizendo que isto era uma situação que já não existia dado os reportes da polícia que tinha e afinal de contas debatemos com algumas coisas que foram aqui lembradas hoje não ouvimos isto ouvimos dizer que era por falta de meios de policiamento que inclusive tiveram a ginástica de indicar que isto ainda seriam consequências do anterior governo que por causa da falta de meios a minha pergunta é simples afinal em que é que ficamos há segurança ou não há segurança agora já convém dizer que era o anterior governo que não vos dava meios ou simplesmente existe segurança e o que ouvimos aqui é pura falácia Muito obrigado Obrigado Passava então agora a palavra à Sra. Deputada Municipal do PS Paula Magalhães Boa noite apesar do avançado da hora eu aproveito para cumprimentar todos na pessoa do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Eu venho por duas questões e uma delas não é nova são dois anseios da população residente em Unhos um deles o que já não é novo eu voltava a perguntar se já me sabe dizer alguma coisa acerca do portão que foi colocado ao final do caminho do povo que dá acesso ao Rio Trancão é um caminho público era um ancorador e sempre foi público neste momento foi fechado por proprietários das quintas envolventes o segundo a segunda questão que lhe trago hoje é quanto aos esgotos que estão a ser encaminhados em Unhos existem três fossas duas delas percebemos que estão a ser encaminhadas para os coletores mas a população tem um anseio de que a terceira fossa não esteja de facto a ser encaminhada e a terceira fossa situa-se no bairro do Espinhal Novo e eu gostaria que se possível nos esclarecessem para eu poder transmitir à população que tem esta dúvida obrigado Obrigado passava agora a palavra ao Sr. Deputado Municipal Tiago Abado do PS Boa noite novamente eu sei que estamos já é tarde eu vou tentar ocupar o mínimo espaço de tempo possível mas não posso deixar de referir o seguinte uma vez que fazemos um ano que estamos em funções e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal toma funções sabemos que o tema e a forma como nós temos estado a procurar atacar os problemas que o Conselho tem é importante não tendo muito tempo e acho que terá de ser promovida uma discussão mais alargada e uma reflexão sobre o trabalho que se fez neste último ano mas não posso deixar de fazer esta pergunta à Câmara Municipal que resulta daquilo que eu acho que a Câmara deve uma explicação aos municípios do Conselho de Louros pela recente alteração que houve na sua vereação isto pode parecer um tema de sumendos aliás Sr. Presidente repare que nós no Partido Socialista estamos a fazer perguntas perfeitamente naturais estamos a fazer a avaliação que está mas a verdade é uma só Sr. Presidente é que um ano depois da equipa que o Sr. Presidente traz para a Câmara Municipal há uma absoluta e total transformação que o partido que o que representa faz naquilo que a Câmara tem e faz mais é que apresenta a eleições aquilo que era à sua equipa e de repente metade da sua equipa sai fora e a convicção pública que há para todos é uma e uma só é de que ou estava desconfortável com a sua equipa ou não estando desconfortável com a sua equipa achou por bem renovar todo o modo eu acho que este é o fora próprio para o Sr. Presidente poder dar explicações não só a nós que fazemos oposição mas também gostamos de contribuir com soluções mas principalmente às pessoas que nos ouvem e gostariam de saber porque é que o Presidente da Câmara de Louros ainda há um ano de mandato ainda há um ano de mandato decidiu mudar praticamente a hora da sua equipa mas eu não estando baralhado também acrescento o seguinte não podemos deixar de restar o seguinte um ano depois das eleições já temos Presidentes da Junta do PCP que seis meses depois de entrarem em funções foram mudados portanto votou-se uma pessoa passado seis meses temos outra nomeadamente aqui em Louros temos uma Câmara Municipal que dos quatro vereadores que apresenta dois saíram mas dois saíram repare-se nem sequer foi uma coisa muito extraordinária é que a mudança é feita de uma forma absolutamente de troca para cá entra para lá aparentemente há alguns que saem e não se percepem para outros outros passam a cargos para também lhe dar apoio direto portanto nem se aparentemente nem se trata de questões alguns deles que eu tinha em absoluta conta relativamente às suas capacidades minha mente ao seu vereador Pombinho até que eu faço referência sobre o trabalho que fez porque o considero e porque sei que é uma pessoa que tentou contribuir para o Conselho mas independentemente disso há que dar uma explicação e há que dar uma explicação até de um ponto muito extraordinário é que eu olho para o seu executivo e reconheço que aquilo que era uma discussão que eu tinha sobre a representatividade até das mulheres no seu executivo desapareceu completamente e repare-se num ponto é que não entram só os quatro vereadores que estavam a seguir como houve saltos na lista de vereadores para aquilo que era o cumprimento da própria lei sobre aquilo que era a representatividade das mulheres no seu grupo nem sequer isso conseguiu cumprir e portanto quando nós temos aqui discussões sobre a representatividade das mulheres eu olho para o seu lado e vejo pessoas do PSD vejo pessoas do PS e não vejo nenhuma mulher do PCP e não nenhuma mulher do PCP e a verdade é que um ano depois das eleições quando for a votações outra vez as pessoas que estão a ouvir e as pessoas que estão aqui presentes saberão um ano depois da equipa do Partido Socialista e da equipa que está aqui à volta posso lhe dizer nós estamos cá todos todos não saiu ninguém a nossa profunda convicção é sempre a mesma até agora e vai-se manter o Sr. Presidente tem do meu lado e continuará sempre a ter do meu lado aquilo que é a nossa ideia de dar boas ideias de contribuir hoje até de cento de maio o Sr. Presidente da União de Francias olha o Sr. Presidente da União de Francias João Florindo ouça uma coisa vamos lá não sei nem ouça ouça olha está interrompida a sessão por falta de condições o Sr. Presidente garante-lhe assim que o próximo que lhe interromper eu não lhe vou cortar a palavra porque o Sr. Presidente é dos primeiros que lhe interromper a palavra a si que não gosta mas gosta de fazer isso aos outros portanto não apresente vou retomar o Sr. Presidente do Palmo de São Paulo estava com o uso da palavra e vai continuar com o uso da palavra o Sr. Presidente do Palmo de São Paulo Tiago Abad do PS continua com a palavra Sr. Presidente eu agradeço mas eu continuei e não sabe quem me conhece sabe que eu não sou intimidável não, não, não o Sr. Presidente do PS vai continuar com a intervenção que tem força Sr. Presidente eu já passei por situações até recentemente piores e portanto não sou intimidado nem por 5 mil nem por um portanto não é agora que isto vai mudar há aqui um ponto que eu não lhe posso deixar dizer as perguntas são diretas Sr. Presidente não tinha confiança na equipa o que é que se passou o que é que mudou quis renovar não quis tem a melhor quer dizer pode até dizer quis renovar mas olha eu com maior desrespeitos estive quando estudava na escola aqui em Louros na secundária estudei em todas aqui em Louros curiosamente mas naquilo que havia naquilo que havia a fazer lembro perfeitamente que recebi um manual um calendário escolar que mostrava como vereador ali o seu vereador palpiteira na altura era vereadora da educação portanto está a ver os anos e cá está portanto se foi renovação não o creio que tenha sido portanto era confiança ou então era competência se era competência ou era confiança um último ponto para se saber porque se falou aqui de questões sociais e não os podemos deixar passar Sr. Presidente Sr. Presidente retirou da anterior vereadora o pelouro social Sr. Presidente puxou assim esse mesmo pelouro durante um ano ou durante uns meses esteve o pelouro e voltou agora a entregar novamente esse pelouro a outro vereador a pergunta que se faz novamente sobre estas andas e desmandas sobre a forma como a Câmara está a ser gerida é essencial e agora vem aquilo que vem a proposta do Partido Socialista é que independentemente destas perguntas o PS vai ter naquilo que seja a discussão da Assembleia Municipal garante-lhe uma muito mais ativa a participação nos temas que interessam aos munícipes naquilo com a marcação não no Paolo para não haver interrupções mas sobre discussões em agenda da sede não só das comissões mas em sede também daquilo que são os pontos da ordem de trabalhos questões concretas sobre os trabalhadores de Louros vão ou não mudar para novas instalações porque também já passou um ano era urgente nada acontece sobre as questões do Cimar sobre as questões da recolha de resíduos sólidos sobre as questões que na realidade também de segurança sobre a habitação social sobre a habitação jovem sobre todas as questões que nós temos vindo aqui a falar e que ao fim do ano Sr. Presidente nada por último um elogio sim senhor ao Sr. Presidente aquilo que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal dizia muitas vezes que era nós dizíamos em campanha que muitas vezes entendíamos que aqui havia em Louros uma situação de quase tanto cuidado que parecíamos que estávamos perante um Vítor Gaspar dentro do Conselho efetivamente o Conselho do ponto de vista financeiro também devido àquilo que tem sido os apoios que o Governo tem dado ao Conselho está bem melhor é possível haver investimento infelizmente aparentemente tem condições financeiras não tem a capacidade de gestão para as executar Muito bem Passar agora a palavra ao Sr. Deputado Municipal do PSD Vítor Santos Rapidamente o tempo não é muito mas importa interpelar o Executivo num tema que tem chegado até nós e é de veras preocupante a alimentação escolar as reclamações são imensas os pais sentem-se a lutar contra uma situação que não conseguem ter algum êxito e gostaríamos de saber por que razão é que a alimentação escolar está a ser servida com muito pouca qualidade uma outra questão também muito rápida prende-se com a loja municipal no centro comercial Shopping Louros que se encontra fechada e depara-se que a loja de Santo António dos Cavaleiros de atendimento municipal hoje encontrava-se fechada há uns dias esta parte até dia 31 deste mês porque razão é que a zona norte do Conselho fica sem atendimento este tempo todo disse Obrigado Passa agora a palavra ao Sr. Deputado Municipal Bruno Nunes do PPM Sr. Presidente 15 segundos apenas para repor aqui uma questão de justiça porque há poucas semanas o PPM fez uma acusação em relação àquilo que tinha sido comunicado no comunicado número 18 de julho de 2018 em relação à repavimentação e arruamento em São João da Talha passado uns dias porque faltava colocar a pintura na estrada e colocar as passadeiras entretanto passado três dias essa situação foi reposta eu à uma da manhã de determinado dia falei com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia Nuno Leitão pensei que essa situação tinha sido apesar de ser da responsabilidade da Câmara Municipal pensei que a Câmara Municipal tinha feito a reedificação e hoje foi confrontado que a situação foi corrigida pela Junta de Freguesia apesar de não ser a sua competência é apenas para repor a justiça Obrigado passar agora a palavra ao Sr. Deputado Municipal do PS José Falcão Bom dia Sr. Presidente na sua pessoa cumprimento todos os presentes mas pretendia utilizar o tempo que o Sr. Flor interrompeu a bancada do PS e que o cronómetro não parou Sr. Deputado continuou houve 30 a 40 segundos de tolerância a cada um que houve Ok obrigado J.I. Barreiro do Celas utilizando as palavras do Sr. Francisco nosso colega aqui foi-nos roubado um bom estabelecimento escolar e pelo que analisei no orçamento de 2019 nem obras no J.I. para o Rio de Abrir nem mesmo obras na E.B.I. para onde encafoaram os bebés 3, 4 e 5 anos Voltámos a restar problemas nas refeições conforme o Vítor acabou também de referir e como se já não bastassem os problemas com as infiltrações Agora que a tolerância já está a ficar já acabou Cabos elétricos e de comunicações agora são as retasanas que se passeiam também nas ruas Obrigado Agora a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Paulo Santos do PSD Sr. Presidente tentar ser de facto muito breve no âmbito de algumas reuniões que fui tendo com empresários no Parque Industrial de Friel tive conhecimento que apesar de estar 3 meses entre um pedido de esclarecimentos e a resposta que ocorreu mais de 3 meses depois duas questões Primeiro aqui por escrito assume-se que os trabalhos do Chimar implicaram a graduação do pavimento na rua do Bom Jardim a minha pergunta muito objetiva é para quando é que está previsto a intervenção pelo Chimar se há um prazo ou não porque isso de facto preocupa aqueles empresários Segunda questão prende-se com uma questão que aqui foi levantada com as vistas de acesso ao IKEA é assumir também aqui por escrito que de facto está prevista uma intervenção na repavimentação desse arruamento para o ano 2019 Pergunta temos algum prazo não temos e isto de facto mais uma vez é uma questão que preocupa e de alguma forma tenho conhecimento que eu tenho vergonha alguns dos empresários nomeadamente quando têm necessidade de receber comitivas estrangeiras era só isso Obrigado tínhamos aqui outros pedidos de intervenção entre o Sr. Presidente da Unifrasias de Camarata da Pessoa e Unes Renato Alves do Sr. Paulo do PS Carlos Moreira mas devido a falta de tempo o grupo político do PS não tem e portanto não posso dar a palavra a estes dois pedidos nesse sentido antes de darmos a palavra a quem quer que seja é quase meia-noite temos aqui duas questões uma é a greve portanto que inicia-se à meia-noite com toda a liberdade que assiste a cada funcionário público aderir ou não e temos a questão que gostaria de ouvir nesse caso em concreto mas penso que a venda é greve temos que interromper e fazemos e fazemos a sessão e fazemos a sessão ou o Sr. Presidente quer responder não? então muito é que disse não há resposta então sou eu que estou surto já não ouço nada eu digo que estou mais surto é uma coisa que sou eu 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 claro então é opinião é sempre bem-vinda mas quer dá-la? quer dá-la? não então pronto o Sr. Presidente não quer dar opinião relativamente a esta matéria portanto é melhor então passarmos temos de passar para outro para o outro dia mas queria ouvir os partidos políticos também nesse sentido alguém se opõe a esta situação de termos de cadear visto que há uma greve mas quer dizer gostava de vos ouvir também nós achamos que deve se deve interromper agora os trabalhos a próxima quinta-feira é feriado portanto terá de ser depois se calhar na outra pois na outra temos um problema na outra dá para ser na outra o Bloco de Esquerda também partilha desta opinião o PS também partilha o PSD também partilha o CDS também penso que sim o PPM já não está cá e o PAN também partilha a minha opinião portanto vamos fazer isto para a semana como há greve não pode existir vamos fazer para o próximo então para o próximo mês portanto 2 a 15 que é dia 8 sendo que o que estava só de alguma forma sendo que depois vamos ter uma maratona de assembleias porque depois temos a assembleia municipal para a política fiscal e temos a assembleia municipal para o orçamento da Câmara e dos Cimar portanto mas pronto é assim que é cada um geriu o tempo como quis obrigado boa noite a ata a minuta da minuta da ata e pedir desculpa temos que fazer minuta da ata vamos fazer para a outra vamos fazer para a outra não 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 vamos ler minuta da ata é uma coisa rápida também não é por dois minutos se o primeiro secretário faça a gente a gente vai ser o mais breve possível muito boa noite quinta sessão extraordinária de 25 de outubro de 2018 a reunião teve início às 21h15 no Colácio de Marqueses a Praia Moforte em Loures tomaram posse Telma Sofia da Silva Ferreira em substituição da Deputada Municipal da Cediva Maria de Fátima Amaral Rita Laje Sarriço em substituição do Deputado Municipal do Bloco de Esquerda Carlos Luís da Costa Gonçalves foi colocada a apreciação em plenária a suspensão do mandato do Deputado Municipal Álvaro Soares da Cunha do PS um período de 180 dias de 4 de 10 de 2018 a 1 de 4 de 2019 para a Comissão da Saúde passa a substituir Nuno Leitão Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Santeria Sarjão da Talha e Bobadela para o Conselho Municipal do Associativismo o nome designado pelo PS é João António Leal da Cruz Franco período prévio aprovação da Ata 12 reunião realizada em 5 de 4 de 2018 aprovada por votação por unanimidade com 41 presenças aprovada a Ata número 13 sessão realizada em 12 de 4 de 2018 aprovada por unanimidade com 41 presenças aprovação da Ata número 15 realizada em 26 de 4 de 2018 aprovada por unanimidade com 41 presenças período antes da ordem do dia foram apresentados os 13 documentos documento 1 voto pesar pelo PS de Falecimento ao Daíto Ferreira foi aprovado por unanimidade com 41 presenças documento 2 a proposta do PPM em tutelada a melhoria das condições das instalações dos grupos políticos o documento foi aprovado por maioria com 43 presenças 27 votos a favor e 16 abstenções documento 3 recomendação do Bloco de Esquerda intitulada pelo cumprimento eficaz da lei que permita a todos por igual o direito à interrupção voluntária da gravidez o documento foi aprovado por maioria com 43 presenças 17 votos a favor 24 abstenções e 2 votos contra apresentada a declaração de voto pelo PS documento 4 recomendação do Bloco de Esquerda intitulada formação para a utilização de software livre em ambiente escolar o documento foi rejeitado por maioria com 43 presenças 2 votos a favor 37 abstenções e 4 votos contra apresentada a declaração de voto pelo PS documento 5 moção do Bloco de Esquerda intitulada pela atribuição da bandeira portuguesa ao navio Aquários 2 documento foi rejeitado por maioria com 43 presenças 2 votos a favor 38 abstenções e 3 votos contra foi apresentada a declaração de voto pelo PS e pelo deputado Carlos Moreira do PS documento 6 voto de salvação do Bloco de Esquerda intitulado pela justa luta reivindicativa dos direitos dos trabalhadores da GES de Loures o documento foi aprovado por maioria com 42 presenças com 27 votos a favor e 15 votos contra apresentada a declaração de voto pela CDU e pelo PSD documento 7 a proposta do PAN intitulada atualização da página da internet da Câmara Municipal de Loures no separador veterinário municipal da Ação de Animais e criada a página do Facebook do CRO de Loures o documento foi aprovado por unanimidade com 42 presenças apresentada a declaração de voto pelo PSD o documento 8 proposta do PAN intitulada retirada imediata de animais em situação de perigo para a saúde pública o documento foi aprovado por maioria com 43 presenças com 36 votos a favor e 7 abstenções apresentada a declaração de voto pelo PSD e PAN documento 9 moção do PS intitulada dia mundial pela igualdade o documento foi aprovado por maioria com 43 presenças 21 votos a favor e 22 abstenções documento 10 voto com congratulação do PS intitulado pela criação da empresa TML transportes metropolitanos de Lisboa o documento foi aprovado por maioria com 43 presenças 35 votos a favor 8 abstenções documento 11 moção da CDU intitulada pela criação de um plano de emergência e modernização da rede de centros de recolha oficial de animais e apoio financeiro aos planos de centralização o documento foi aprovado por maioria com 43 presenças com 17 votos a favor 10 abstenções e 16 votos contra o documento 12 moção do PPD e PSD intitulada pela imediata intradição da circulação automóvel no interior dos jardins da organização real forte o documento foi aprovado por maioria com 43 presenças 27 votos a favor e 16 abstenções documento 13 saudação do PPD e PSD relativa à taça de Portugal o documento foi aprovado por unanimidade com 43 presenças Muito bem obrigado tinha ali um pedido de uma nota do Sr. Deputado Municipal Carlos Moreira de uma alteração Sr. Presidente é muito rápido em relação à minuta o Partido Socialista também na recomendação do Bloco no voto de saudação perdão aos trabalhadores da Jair de Louros também fez declaração de voto para além das minhas declarações também fiz aquela breve declaração de voto no final nos obrigado Pronto com a feita o reparo do PSD fez declaração de voto quem vota contra quem se abstém aprovado por unanimidade Obrigado 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 Obrigado